Música Boa tarde a todos e todas, muito prazer, é uma honra muito grande recebê-los aqui hoje para mais um encontro do nosso projeto Tarde do Saber, que é um projeto da nossa, da minha, como a gente brinca, minha, sua, nossa Escola de Contas e Gestão, e é um projeto, é um encontro, a gente tem realizado encontros agora a cada dois meses, então, como vocês podem ver, não tem cerimonialista, só eu, para falar, então isso aqui não é um evento formal, é um evento da escola, embora a gente esteja realizando aqui no nosso auditório, que é muito grande, como a gente sabe, cabem 300 pessoas quase aqui no auditório, então, por isso, eu gostaria de pedir a gentileza aos nossos queridos e queridas colegas, que chegassem um pouco mais para frente, porque fica muito lá no fundo, e esse é um evento, assim, para a gente conversar, para a gente trocar ideia, para a gente debater, a gente vai ter oportunidade de ouvir os professores convidados aqui hoje, colegas nossos, então, seria muito bom que vocês chegassem para frente, mesmo quem precisa sair, gente, depois precisar, vão precisando sair, podem sair um pouco mais cedo, tá? Então, agradeço, e agradeço também os nossos convidados externos, a Natália, que é diretora da Escola Fazendária, aqui do Rio, que veio com a equipe, prestigiar o nosso evento, e todos os colegas que estão aqui. Então, gostaria de chamar para compor a mesa o professor Carlos Brandão, da UFRJ, do IPUR. A professora Valéria Pero, que é do Instituto de Economia da UFRJ, é que era Instituto de Economia Industrial, agora parei um pouco no tempo. Bom, o nosso terceiro palestrante convidado de hoje, que é o professor José Luiz Viana da Cruz, ele se enganou no endereço e foi parar na escola lá em Niterói. Então, a gente estava ali esperando, aí eu recebi um recado dele, dizendo que confundiu, foi para lá. Então, ele já está a caminho, já está chegando, mas, para a gente não perder tempo, a gente vai começando. Então, agora, convidar o Eduardo, que é o nosso colega, da Secretaria Geral de Planejamento, também um grande cantor e arranjador, que era do nosso coral, ainda é, ainda é, e que é o responsável pelos estudos socioeconômicos. Também, para compor a mesa, para fazer essa abertura, eu convidei, convidamos o secretário-geral de Controle Externo, o Carlos Roberto Leal, que foi chamado agora pelo nosso presidente. Então, ele não, ele estava aqui agora, não sei se vocês viram, ele teve que subir. Então, mas ele deixou uma super representante, a Vânia Miranda, que é a subsecretária de Controle de Obras, Serviços de Engenharia. Nossa grande parceira também da escola, que vai aqui representar, então, a Secretaria Geral de Controle Externo. Então, gente, vamos começar, eu vou fazer ali, dar andamento, e daqui a pouco o professor José Luiz chegando, então, ele se incorporará à mesa. Muito obrigada. Agora tenho que pegar a minha colinha. Bem, antes da gente começar, eu queria só dizer, explicar um pouco, já estava conversando com os nossos professores convidados, que o projeto Tarde do Saber é um projeto da nossa escola de contas e gestão, que nasceu exatamente com o intuito de promover o debate entre os nossos servidores. Então, nós começamos esse projeto bem pequenininho, com colegas apresentando para os outros colegas os trabalhos que tinham feito, trabalhos de final de curso, pesquisas, seminários que tivessem participado. Então, muitos dos colegas que estão aqui hoje participaram desse projeto, já estiveram aqui apresentando os seus trabalhos, o resultado das suas pesquisas. Vânia, inclusive, o tribunal, quando criou a escola de contas, ele investiu muito, montou grupos que foram fazer capacitação, especialização em auditoria de obras públicas, em direito fiscal, em administração pública, mestrado. Então, esses colegas foram convidados e a gente foi fazendo essa apresentação e sentindo, ao longo do tempo, o desejo de convidar outras pessoas de fora, especialistas, professores de outras instituições, de outras instituições públicas, de parceiros, que pudessem vir aqui também promover essa troca com a gente. Então, em 2013, numa parceria com a Coordenadoria de Comunicação Social, que é um importantíssimo parceiro da nossa escola, assim como a Secretaria de Planejamento, assim como a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Controle Externo, e as outras secretarias e outros órgãos da casa, com a Coordenadoria de Comunicação Social, a TT, que é a nossa grande parceira, colaboradora, deu a ideia de a gente fazer uma enquete com os servidores para perguntar os temas. Então, a gente fez uma enquete, através da nossa intranet, temas que fossem de interesse dos servidores. Então, com base nessas respostas, a gente fez uma programação de edições, não é, Rosa, ao longo desse ano. As sugestões à Rosa Maria, que é a coordenadora de estudos e pesquisas da escola, que eu creio que todo mundo já conhece, que organiza o projeto. E esses temas foram temas propostos pela COPEP, que é a Comissão Permanente de Estudos e Pesquisas do Tribunal, que trabalha assessorando a escola, nos dando ideias, propondo. A gente fez uma lista de temas e os temas mais votados a gente foi trazendo para a discussão aqui. Então, vocês participaram, muitos de vocês, foi mobilidade urbana, projeto básico, compras sustentáveis, e alguns temas da agenda ambiental, que a gente já promoveu diversos debates sobre isso. E agora, esse do panorama socioeconômico, que a gente queria não só falar sobre o nosso Estado, sobre os nossos municípios, que é a nossa realidade, como também, principalmente, apresentar esse trabalho maravilhoso que o tribunal faz, que são os estudos socioeconômicos. Que eu vejo, a gente participa de banca, participa de eventos com outras instituições fora daqui, e, às vezes, a gente vê que fora do tribunal as pessoas valorizam muito mais até esse trabalho do que a gente que está aqui no dia a dia, que acaba não dando tanto valor para um trabalho que é tão precioso, que o tribunal faz, que é uma referência. Eu sei que em todo lugar que eu chego, alguém me pergunta, já saiu o novo estudo? Já tem o desse ano? Então, isso acho que é uma referência muito importante. Então, é isso. Queria dar esse recado. Depois eu vou falar um pouquinho também, até para os nossos professores, que nós conseguimos, nesse ano de 2014, uma vitória muito importante para nós, que foi aprovar a criação do programa de pesquisa da Escola de Contas e Gestão. Então, nós estamos agora, até vejo alguns colegas aí que entraram com projetos, nós conseguimos aprovar uma resolução e publicar um edital, então, acabamos, acabou agora, semana passada o prazo, nós recebemos, para nossa alegria, vários projetos, são dez projetos de pesquisa, que vão ser analisados. Chegou o nosso convidado, diretamente de Niterói para o Rio de Janeiro, o professor Zé Luiz Viana da Cruz, que é da UF, da Universidade Cândido Mendes de Campos. Obrigada. Conseguiu chegar, isso que é importante. Então, gente, só para finalizar, que eu queria divulgar esse programa de pesquisa, que é uma coisa muito importante, uma batalha que a gente queria muito fazer, nós temos curso de pós-graduação, nós temos publicações na escola, e nós estávamos sentindo falta de dar esse passo, que a gente considera esse um passo decisivo. E o que é muito interessante desse programa de pesquisa, é que o edital, ele prevê que os nossos servidores apresentam projetos que eles querem desenvolver, que serão financiados pelo tribunal para serem desenvolvidos ao longo de um ano, e que podem contar também com a participação de professores de outras instituições. Então, isso é um diferencial com relação a outros programas de outras escolas do governo que a gente tem visto, que é exatamente dentro dessa ideia de permitir essa troca que a gente considera da maior relevância. Depois, para não roubar o tempo dos nossos palestrantes, se eu tiver, se a gente conseguir mais um tempinho, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Então, eu queria primeiro convidar a Vânia Miranda para dar uma palavrinha representando a Secretaria-Geral de Controle Externo. Boa tarde a todos, boa tarde aos palestrantes, sejam bem-vindos à nossa casa. E eu estou aqui representando o nosso secretário, que, infelizmente, por motivo de força maior, teve que se azentar, mas ele me deixou a incumbência de dizer para os senhores, e para todos vocês, que o tribunal, ele não participa, embora ele não participe da formulação de políticas públicas, para a gente, é muito importante estar a par desse assunto, porque a gente atua exatamente no controle dos resultados, na fiscalização dos resultados e na fiscalização dos recursos que elas consomem. Então, realmente, é uma oportunidade muito boa um evento como esse de ser realizado aqui, porque é uma fonte de conhecimento para a gente, que vai, com certeza, contribuir muito para que os nossos trabalhos sejam aperfeiçoados. Então, é uma felicidade tê-los aqui. Obrigada. Obrigada, Vânia. É isso. Eu também, nosso presidente, pediu que transmitisse os meus cumprimentos. A alegria de vocês estarem aqui hoje, de a gente estar promovendo essa discussão, e ele também não pode. Aliás, esse tribunal, hoje, esses dois dias aí, essas notícias todas que andaram saindo até, de vereadores, não é, Amorim? Não é, Vânia? Cada notícia dessa que sai tem uma repercussão enorme aqui dentro, bota a gente, todo mundo para correr, para fazer coisas. Então, nós vamos aproveitar aqui o nosso tempo. Eu vou primeiro passar a palavra para a professora Valéria Pero, que é do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Valéria é doutora em Economia pelo Instituto de Economia, professora associada do Instituto de Economia, da UFRJ, onde ministra as disciplinas de Teoria Microeconômica e Desenvolvimento Socioeconômico para alunos da graduação e da pós-graduação. Tem pesquisas e publicações na área de Economia Social em temas ligados ao desenvolvimento, desigualdade, mercado de trabalho, mobilidade social e urbana, informalidade e políticas sociais. Olha aí, gente, muitas coisas interessantes para nós. É autora de artigos como Mobilidade Urbana e Pobreza no Rio de Janeiro, 2013, que eu acho que é um pouco o que você vai falar hoje, para a gente. Low Paid Employment in Brazil e Direitos de Propriedade e Bem-Estar, Avaliação do Impacto do Programa de Regularização Fundiária na Quinta do Caju, todos com outros autores. Então, eu vou passar a palavra para a Valéria, que vai falar para a gente sobre desigualdade de renda e mercado de trabalho no Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer ao convite de participar desse seminário. espero realmente contribuir para o debate sobre desenvolvimento socioeconômico no Rio de Janeiro. Hoje, na verdade, eu me organizei para explorar mais esses dois temas, que é a relação entre desigualdade e mercado de trabalho no Rio de Janeiro. Então, não vai ter muita coisa de mobilidade urbana. Então, esse trabalho foi realizado em coautoria com a Adriana, que é pesquisadora do IEDS, consultora da Macroplan, foi minha orientanda de doutorado, a gente tem vários artigos juntos, e a Camila Ferraz, que é técnica do IPP. Então, boa parte do que a gente vai ver agora foi publicado em um artigo da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Ah, está aqui, não é? Aqui? Aqui? Para lá. Ah, é para cá, está. Eu estava para lá. Bom, panorama geral. Quando a gente começou a fazer esses estudos de mercado de trabalho e desigualdade, a gente estava vivendo, que foi anos 2000, entrada no século XXI, a gente estava vivendo um período de recuperação da economia do Estado do Rio de Janeiro. No final dos anos 1990, a gente começou a ver uma reversão da trajetória econômica, e durante um bom período, no início dos anos 2000, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, taxas de crescimento superiores à média brasileira, taxa de crescimento econômico superior à média brasileira. Então, o que estava acontecendo nesse período que a economia entrava numa nova trajetória de crescimento econômico? E algumas mudanças nesse processo que davam uma expectativa boa para a economia do Rio. O que era a gente tem o setor de óleo e gás impulsionando a economia. Uma melhora das contas públicas e da gestão, quando você tem Estado, município e governo federal mais entrosado, que teve um período político mais difícil em gestões anteriores. Então, você tinha as contas públicas em situação melhor. Um processo de pacificação nas favelas, que dava um ambiente melhor para o desenvolvimento em geral, para o convívio social e para a economia. e o Rio como a sede dos grandes eventos. Já tivemos um, a Copa, e agora tem as Olimpíadas. E uma previsão, toda vez que a gente olha o documento da Firjan, as previsões de investimentos são sempre altíssimas para o Rio de Janeiro. Então, está bom, estamos nesse quadro. E aí a gente olha o Rio. Ele tem uma característica para o desenvolvimento, que torna mais complexa e desigual, na própria essência da economia, que é um crescimento econômico muito dependente do setor de óleo e gás. E esse setor é intensivo em capital e tem pouco desdobramento para micro e pequena empresa, que é onde você tem maior impacto sobre geração de trabalho e renda. Então, quando a gente olha... Então, está, essa é uma das características. Vamos olhar o que acontece com o crescimento econômico. Comparando, não vou conseguir enxergar aqui as linhas. Eu acho que o Rio, o Brasil é azul, não é? O Rio é azul. O Brasil é verde. O Brasil é o verde, o Rio é o azul e a linha mais cheia. A mais clara é São Paulo, a mais cheia é a região metropolitana. Ah, isso. É a região metropolitana. São Paulo, não sei. Não, do Rio, a linha mais cheia é azul. O que acontece? Pega aquele período 2000, no início ali, as taxas de crescimento que eu estava falando, as taxas de crescimento do Rio estão ali na média brasileira, às vezes um pouco acima. Chega em 2006, 2007, as taxas de crescimento do Rio já estão abaixo da média brasileira. Então, aquele ânimo da reversão econômica que a gente começou a sentir no final dos anos 90, diminui de intensidade a partir de 2007, mesmo com toda essa expectativa com os grandes eventos e investimentos. E, quando a gente olha, o próximo slide vai ser melhor, mas já aqui dá para ver, é muito por conta do que acontece na região metropolitana. A região metropolitana tem baixas taxas de crescimento econômico. quando a gente divide o estado do Rio por capital, a região metropolitana sem a capital e a área não metropolitana do estado. Olha o que acontece. Ali, aquela curva do pão de açúcar é o interior do Rio. O que puxa o crescimento econômico, o forte crescimento econômico que a gente observa, é no interior do Rio. Ou seja, onde tem o setor de óleo e gás, a indústria automobilística em resende, o setor de óleo e gás. Então, a capital fica praticamente estagnada. Aquela linha azul mais escura ali embaixo, está vendo? Fica no 100. Quer dizer, baixas taxas de crescimento econômico. A periferia também tem até um crescimento um pouco maior por conta das indústrias que estão começando a crescer na periferia. Os investimentos em infraestrutura, taxas de crescimento maiores. Então, o Rio tem essa característica de ser muito... A economia é muito influenciada pelo que acontece no setor de óleo e gás e por essas indústrias do interior. E são indústrias que são intensivas em capital e com poucos desdobramentos para micro e pequenas empresas. A segunda característica do Estado, que diferencia quando a gente compara com outros, é a questão da distribuição espacial. O Rio de Janeiro é o quarto menor território do Brasil e tem a terceira maior população. E é o estado mais metropolitano do Brasil. Vou dizer o que é isso. Primeiro, tem o quarto menor território, a terceira maior população. Ou seja, a gente tem uma densidade demográfica muito alta. Quando a gente separa ali a distribuição por capital, a periferia, a região metropolitana sem a capital. Então, 40% das pessoas do Estado do Rio moram na capital. A densidade demográfica é 5.420 habitantes por quilômetro quadrado. 34% nos outros municípios da região metropolitana. Ou seja, 3 quartos da população está concentrada na região metropolitana do Rio de Janeiro. E 26% na área não metropolitana, com uma densidade de 114 habitantes por quilômetro quadrado. E aí a gente está vivendo no Estado, que é o mais urbano do Brasil e mais metropolitano. Então, ele tem essas duas características. com uma economia que é muito forte no interior e uma população que é concentrada na região metropolitana. Outras características do Rio. Nós estamos crescendo a uma taxa média de 1% ao ano na última década. Ou seja, dois terços da observada para a média brasileira. é uma taxa que já está... A taxa de fecundidade do Rio é uma das mais baixas do Brasil. A gente já está abaixo da taxa de reposição da população. E somos o Estado... Vivemos no Estado mais feminino e mais experiente, onde tem mais mulheres e idosos. Relativamente mais mulheres e idosos. Então, para ter uma ideia... Desculpa. Temos 10% de pessoas idosas e um índice de 65 anos ou mais. E um índice de envelhecimento de dois idosos para cada criança. Então, tudo isso faz um... Somos um Estado que tem essas características. Bom, dado isso, só esse contexto já gera um quadro que aponta enormes desafios e um esforço que tem que ser muito concentrado, muito forte, para que essas oportunidades, os investimentos, levem, de fato, a uma melhoria das condições socioeconômicas. E vamos dar uma olhada exatamente nessas condições socioeconômicas. A evolução da desigualdade no Rio de Janeiro, que é essa estrutura que a gente está olhando é desigual, da produção e da distribuição populacional. Olhando algumas características marcantes em relação à renda, pobreza, desigualdade, trabalho e rendimento e micro e pequena empresa. Acho que não vou conseguir entrar em escolaridade. Vamos olhar a renda. Renda per capita. Reparem a década, a primeira década, quer dizer, do século XXI, entrada no segundo milênio. Ela é de crescimento da renda per capita no Brasil. Vamos comparar o Brasil com o Sudeste. O Sudeste está em verde agora. O Rio está em laranja e a região metropolitana em vermelho. Então, reparem lá, o Rio de Janeiro, ele, em termos de renda per capita, tem uma das mais altas do Brasil. Acho que é a mais alta, é a quarta mais alta do Brasil. Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Quarta renda per capita mais alta do Brasil. Se a gente considerar a renda per capita como uma medida de riqueza, que é a renda dividida pelo número de habitantes, a gente é o quarto estado mais rico do Brasil. O Gini. Olha o que acontece com o Gini. Pega o início do período, 2002, ali, de novo, o Rio em laranja, o Sudeste em verde, o Brasil com um Gini bem maior do que o Rio de Janeiro, em 2002. E o Rio, o índice de Gini, que é o que mede a desigualdade, quanto mais perto de zero, mais igual, quanto mais perto de um, mais desigual. O índice de Gini, no início do período, em 2002, do Rio de Janeiro, é igual ao do Sudeste, e bem inferior ao do Brasil. Agora, vamos lá para 2013. Olha no final do período o que acontece. O índice de Gini do Rio de Janeiro, ele agora é superior ao do Brasil, e bem maior do que o do Sudeste. O que está dizendo para a gente? A desigualdade melhorou? Melhorou. Diminuiu a desigualdade. No Brasil inteiro, em todos os estados, houve uma diminuição da desigualdade. A não ser, olha surpreendente a evolução final de São Paulo. Esse dado aí, eu acho bem... Enfim, as eleições aí... 2011, 2012, 2013. Pega de 2011 para cá. Vamos olhar só o final do período. Primeiro, como um todo, tem uma diminuição da intensidade da queda da desigualdade. e isso em todos os recortes territoriais que a gente analisou. E em São Paulo teve um aumento da desigualdade. No Brasil ficou praticamente estável, no Rio praticamente estável. Mas vamos ressaltar que o nosso foco é olhar mais o Rio. O Rio, que antes tinha uma desigualdade menor do que a do Brasil, por diminuir mais lentamente a desigualdade, no final do período, fica com uma desigualdade que é maior do que a do Brasil. E muito distante da média do Sudeste. Porque Minas, Espírito Santo e São Paulo diminuíram com uma intensidade maior do que o Rio de Janeiro. Bom, aí o que acontece? Principalmente nesse final do período, a renda cresce mais lentamente. A desigualdade diminui mais lentamente no Rio. Então, a diminuição da pobreza, que foi bem significativa ao longo do tempo, ela é mais lenta no Rio. Porque, para diminuir a pobreza, ou aumenta a renda ou distribui. É a combinação desses dois fatores que leva à diminuição da pobreza. Se no Rio a renda diminuiu o ritmo de crescimento, a gente viu lá produto, renda, e a desigualdade diminuiu com uma intensidade menor, a pobreza acaba caindo mais lentamente no Rio. Então, a gente tem ainda uma pobreza que é ainda de dois dígitos. São Paulo tem uma taxa de pobreza. Aqui é o percentual de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. A linha de pobreza para o Rio, a gente calculou em torno de 250 reais per capita. Não é a linha de pobreza do governo federal, que é 77% do Bolsa Família. É mais alta. Então, a gente tem uma taxa de pobreza de 13%. 13% da população fluminense vive em família com renda per capita abaixo de 250 reais. Em São Paulo, isso é 9%. Na média brasileira, 17%. Extremamente pobres. Essa é a metade da linha de pobreza. Que é um dado também, ao final do período, está vendo, estabilizou, foi uma questão recente. Olha, a percentagem de extrema pobreza ficou constante nos últimos anos. Isso aparece. No Brasil, olha lá, 6%. No Rio de Janeiro, diminuiu um pouquinho, de 5% para 4%, dependendo da região metropolitana do Estado. E em São Paulo, aumentou um pouco. Estava 2%, passou para 3%. Então, esse é o quadro geral. Aí, quando a gente olha... Muitas vezes que eu fui apresentar esses dados, as pessoas falam para mim, mas o problema do... A questão do Rio, além da econômica, é que a gente foi capital. E a gente tem uma história de ter muitos funcionários públicos e muitos aposentados, militares. E aí, essa questão da desigualdade pode estar refletindo... Essa renda alta, essa alta desigualdade, pode estar refletindo isso. Então, a gente foi explorar mais isso. Será que é uma questão da renda não trabalho, das aposentadorias, do funcionário público, ou é uma questão do mercado de trabalho mesmo? Então, eu vou apresentar duas maneiras que a gente explorou essa questão. Eu vou correr. Uma foi comparando a diferença de renda per capita entre Rio e São Paulo. E aí, quando a gente faz entre os 40% mais pobres, a principal diferença... Olha aquela última coluna, a contribuição. A gente botou quatro fatores para explicar a renda per capita. A capacidade de ter um emprego, taxa de ocupação, o percentual de adultos por domicílio, que é uma capacidade de gerar renda. A renda não derivada do trabalho, todas as transferências, aposentadoria, bolsa-família, pensão, e remuneração do trabalho. Dividimos a renda nesses quatro componentes. Quando a gente olha lá a contribuição para o diferencial de salário para as pessoas que estão nos 40% mais pobres, o que explica a maior diferença entre Rio e São Paulo é a taxa de ocupação, ou seja, a dificuldade de ter um trabalho, e a remuneração do trabalho. Quando a gente olha os 10% mais ricos, olha o que acontece. Totalmente diferente. A renda não derivada do trabalho é mais alta no Rio do que em São Paulo. Aí sim explica a questão das aposentadorias. A taxa de ocupação também é mais alta em São Paulo do que no Rio, entre os mais ricos. Porém, a renda do trabalho dos 10% mais ricos em São Paulo é igual à do Rio. A diferença é de 2%. Então, não é aí que está a diferença. Bom, então vamos olhar o mercado de trabalho. Quando a gente olha... E aí vou trabalhar mais região metropolitana. Quando a gente olha a desigualdade na região metropolitana, comparando as sete regiões, nove regiões metropolitanas, aqui é a PNAD, o Rio tem a segunda maior desigualdade. Perdemos só para Salvador. O comportamento bom que a gente tem é uma baixa taxa de desemprego. Isso segura muito a questão da estabilidade socioeconômica que tem no Rio de Janeiro. A gente tem uma taxa de desemprego baixa. Porém, essa taxa de desemprego baixa, ela acontece num quadro em que a taxa de participação no mercado de trabalho é muito baixa. Comparado com os estados, as regiões metropolitanas do Sul e do Sudeste, a gente tem uma taxa de... Para o nosso nível de renda, a gente tem uma taxa de participação muito baixa. Então, a gente tem uma taxa de desemprego baixa, mas também as pessoas que estão participando do mercado de trabalho, que estão lá dispostas a oferecer sua força de trabalho, é uma proporção relativamente menor do que em outros estados. A gente só tem uma taxa maior do que Recife. O rendimento do trabalho também cresce bem nesse período. Porém, ele cresce no seguinte contexto. Aí que a gente falou, não, espera aí, não é uma questão só das aposentadorias, dos funcionários públicos, da história da capital, do Rio ser capital. Olha só, a desigualdade da renda do trabalho é mais alta no Rio. É mais alta entre as regiões metropolitanas. Mais alta que Belo Horizonte, tudo, mais alta que todas as outras regiões metropolitanas. Percebam que é menor. O índice de Gini é 0,52, aqui é 0,48. Mas, de qualquer maneira, comparando com as outras regiões, a gente tem a maior desigualdade da renda do trabalho. E olha o que acontece. Isso se deve muito ao comportamento da região metropolitana. A queda da desigualdade na região metropolitana é muito lenta. São Paulo está reduzindo mais, mesmo na região metropolitana. E aí vamos explorar o que acontece para explicar essa contribuição mais lenta da desigualdade. Um, comparação à região metropolitana de São Paulo e do Rio. O retorno salarial de quem tem maior escolaridade em relação a quem tem ensino superior e quem tem ensino médio tem diminuído ao longo do tempo. Isso é verdade para o Brasil, para as regiões metropolitanas, não é verdade para o Rio de Janeiro. Percebam lá que as barras vão aumentando ao longo do tempo. Isso é controlado por todos os outros atributos que a gente consegue verificar empiricamente. Então, uma possível explicação é essa. A outra é a... Bom, tivemos nesse período um aumento generalizado do emprego formal. Ótimo. Isso aconteceu no Rio de Janeiro também. Só que a taxa de formalização do emprego no Rio é a segunda menor do Brasil. Só perdemos para Recife. Então, ainda tem espaço para aumentar. Comparar Rio e São Paulo é 48,58%. Somos a capital, ou o estado dos trabalhadores por conta própria. Esse espírito empreendedor. As pessoas têm que se virar, têm que montar seu negócio, têm que gerar renda. Aí vamos olhar o que acontece com esses trabalhadores por conta própria. A taxa... E considerar uma medida de sucesso, ele virá empregador. O Rio também não está lá muito bem nessa história. Tem uma taxa de sucesso que é a terceira maior. Perde-se para os estados do Nordeste. Quando a gente olha, a expectativa foi, então, vamos olhar a composição da força de trabalho, da ocupação, com esses grandes investimentos. Deve ter aumentado o emprego formal e a mudança de setor, diminuído um pouco o setor serviços, mais indústria, construção. E, na verdade, a gente percebe que não teve muita mudança da estrutura ocupacional. Quando a gente compara com São Paulo, a gente continua tendo as barras azuis maiores. Aonde? Em administração pública e em serviços. São Paulo continua tendo uma proporção bem maior na indústria, na construção civil. Serviços domésticos também no Rio é maior. Serviços domésticos, outros serviços e administração pública. Fechando, a segunda parte vai ficar para um outro momento. Porque tinha uma segunda parte dividindo capital e periferia. A evolução da região metropolitana do Rio tem sido muito aquém das outras regiões metropolitanas. Não é um quadro pessimista, não. Todo mundo melhora e o Rio também está melhorando. A gente só está comparando a intensidade da melhora. O Rio melhora mais lentamente que os outros. E aí, como ele melhora mais lentamente que os outros, a gente está ficando relativamente para trás. Quando a gente... Vários gráficos aqui que eu mostrei, não sei se vocês perceberam, a gente está entre os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste e os estados do Nordeste. A gente fica bem ali no meio. A não ser na renda. A não ser na renda. Porque aí a gente tem uma das rendas mais altas do Brasil. Então, a gente está muito aquém nessa questão da desigualdade, pobreza e informalidade. Os avanços no combate à pobreza têm sido menores por conta da queda mais lenta da desigualdade. As características estruturais do mercado de trabalho, mesmo com os grandes investimentos, ainda não foram percebidas. elas continuam muito semelhantes. A gente tem uma alta participação da administração pública no emprego e do setor serviços. E o baixo desemprego, que é uma questão extremamente positiva para o Rio de Janeiro. A gente tem uma das menores taxas de desemprego do Brasil. Porém, ela acontece em um quadro que tem uma baixa taxa de participação no mercado de trabalho e uma alta informalidade. E os rendimentos do trabalho têm crescido acima da média, que é um outro desempenho positivo do Rio. Apesar, esse crescimento acima da média, ele acontece num quadro em que a gente tem uma das maiores desigualdades de renda do país. Então, fechando aqui para pensar, digamos assim, o caminho que se deixar a economia do Rio funcionando, ele tende a funcionar com uma tendência mais concentradora mesmo, pelas próprias características estruturais do nosso Estado. Então, se as políticas públicas não estiverem muito voltadas para o objetivo de distribuir renda, dificilmente a gente vai ter uma eficácia no combate à pobreza, maior do que outros Estados, e na distribuição dos recursos. Acho que é isso. Obrigada, gente. Bom, obrigada, Valeria. Quando a gente começa a se confrontar com os dados e analisar, assim, ver a nossa realidade, não deixa de ser um choque, por mais coisas que a gente já saiba, mas acho que é superimportante para nós, que trabalhamos, como bem falou a Vânia, não trabalhando na formulação de políticas públicas, por enquanto, enquanto não tinha nosso programa de pesquisa, agora tudo pode mudar. Mas, de qualquer jeito, quando a gente trabalha analisando as administrações públicas, fazendo auditoria, acompanhando, a gente vê que, de uma forma ou de outra, o tribunal, ao exercer a sua fiscalização, ele também recomenda, sugere, acaba influindo também um ator fundamental, os órgãos de controle de uma maneira geral. Então, foi ótimo. Pena que o nosso tempo é curto, mas que o trabalho vai ficar. E aí a gente já viu que tem, quem sabe agora no final, a gente consegue trazer mais um pouco. Bom, agora vou passar a palavra para o nosso segundo palestrante, nosso convidado, o professor Carlos Brandão, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, da UFRJ e PUR, e do Observatório Celso Furtado para o Desenvolvimento Regional, que é do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. O professor Brandão é pós-doutor, tem um pós-doutorado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, possui doutorado, livre docência, e é professor titular em Economia Regional e Urbana pela Unicamp, mestrado em Economia pelo CDPLAR, da Universidade Federal de Minas Gerais, professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, e as suas atividades de docência, pesquisa e extensão se concentram na área do planejamento urbano e regional. Coordenador do Observatório Celso Furtado para o Desenvolvimento Regional, como a gente já falou, que é do Centro Celso Furtado, e editor da Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, ANPUR. Então, com a palavra, o professor Brandão, se quiser falar em pé, quiser. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer estar aqui e poder falar um pouco para um público tão qualificado. Quando a Paula falava, agradecer a Paula pessoalmente, que entrou em contato comigo. O alto, essa capacidade do tribunal influir, por exemplo, na área do planejamento urbano e regional, da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, o melhor documento que existe no Brasil, não é o que o Ministério encomendou para as consultorias, é o próprio documento do tribunal, é o melhor que existe. Então, a alta qualidade sempre do trabalho que vocês podem fazer, que acaba influindo nas políticas públicas, na melhor qualidade das políticas públicas, é muito interessante. E a alta qualificação. Na universidade, a gente fala tanto de interdisciplinar, e vocês são interdisciplinares, tantas formações diferenciadas. Bem, eu... Dá para ver pelo meu sotaque que eu não sou carioca. Toda a minha vida acadêmica, há 30 anos, eu trabalho com regional, com economia regional urbana. Eu diria que o estado que eu menos estudei é o Rio de Janeiro, mas agora eu tenho obrigação, estou aqui há menos de três anos. De qualquer forma, acho que o Rio, para mim, eu vejo ele de duas formas, tem um olhar um pouco externo ainda. Um que me assusta, como especialista, é a complexidade de um estado tão pequeno, tão heterogêneo e complexo para você tentar entender, inclusive, teoricamente, que é o que eu quero começar depois por aí. Então, eu vejo o Rio muito mais de uma forma comparativa. Quer dizer, eu era professor da Unicamp, então, sempre estudando os outros estados, e principalmente São Paulo. Então, é muito importante essa comparação, como na apresentação da Valéria já colocou aqui, uma comparação mais direta com São Paulo, que é muito importante. Por outro lado, eu sempre vejo o Rio como um epítome, que seria... Eu não posso, hoje, falar com os estudantes, geralmente, o professor tem esse problema, que a gente vai ficando velhos e as piadas... Por exemplo, o Rio, para mim, me lembra muito... Aí, para o público aqui, para a maioria de vocês, vocês entendem o que eu vou dizer. O Rio, para mim, tem muito sentido do efeito Orloff, que quem tem mais de 35 sabe o que é isso. Essa ideia de o Rio de Janeiro é, para mim, claramente, eu sou você amanhã do Brasil. Então, as mazelas do Brasil, as potencialidades, os limites, os travamentos que o Brasil tem, o Rio já tem com certa antecedência. Então, é muito importante estudar o Rio também para um pouco pensar sobre o futuro do Brasil como um todo. Acho que também é sempre bom situar a discussão regionalizada num contexto maior de uma discussão de desenvolvimento e de planejamento. Então, eu queria... Já que foi falado aqui que eu participo do Centro Céus Furtado, que é essa instituição maravilhosa que realiza debates frequentes. Eu acho que seria muito importante que vocês fossem cada vez mais parceiros. Acho que o Centro tem interesse nisso. Pensando com o Céus Furtado, desenvolvimento é o alargamento dos horizontes de possibilidades. E planejamento, eu gosto sempre de repetir, porque isso é pouco divulgado sobre ele. Eu acho que no dia a dia de vocês, vocês sabem disso. Mas, teoricamente, isso não foi bem trabalhado, eu acho. O planejamento é, dizia o Céus Furtado, quando você alarga o seu horizonte temporal e, com isso, você revela os interesses colocados neste alargamento do que você está querendo ser, para onde vai. Só é possível falar em planejamento quando você explicita os interesses contraditórios colocados nos projetos. Isso é planejamento. Por isso, eu diria que nós não temos planejamento. Nós temos cenários, prospectivos e um punhado de coisas, mas não o planejamento que envolve enfrentar interesses. É muito fácil falar em construir, mas o planejamento envolve desconstruções. Então, para pensar o Rio, eu trabalho com, vamos dizer assim, alguns conceitos que eu estou até terminando um livrinho, que eu acho que agora, nessa virada de ano, eu termino. Eu vejo o regional urbano com uma certa visão que tudo passa por decisões e por encadeamentos de decisões. Isso também é do Céus Furtado, a ideia de encadeamentos. Então, eu trabalho com alguns conceitos que eu acho que para o Rio seria bem interessante. Eu preciso operacionalizar melhor isso para pesquisas empíricas, mas eu acredito que o Rio de Janeiro não tem nenhum dos encadeamentos que eu vou falar. E, para mim, a discussão espacial, territorial, passa pelos encadeamentos, que são esses. O que eu chamo de interramificações, é o primeiro encadeamento. A ideia do funcionamento, diriam os grandes intérpretes do Brasil, a ideia de olhar o aparelho, o nosso aparelho produtivo, tem problemas intrasetoriais e intersetoriais, como acho que foi a última lâmina ali, a última apresentação da Valéria. Por exemplo, um Estado que tem poucos setores, grandes empresas, ele é dependente, vulnerável, tem dificuldades de encadeamentos econômicos intersetoriais. Tem dificuldade, depois, de ter o que os economistas chamam de efeitos aceleradores e multiplicadores, porque tem esse aparelho produtivo fragmentado e com poucos encadeamentos. Um outro encadeamento é o encadeamento, que eu estou chamando nisso, que eu estou produzindo há algum tempo, de interregionalidade. Quer dizer, é importante você perceber as relações entre as diversas regiões, aqui muito no sentido dos outros estados, por exemplo. Então, é muito importante perceber essa divisão, que a gente chama de divisão interregional do trabalho, é sempre percebido com uma certa também interescalaridade. Você só pode trabalhar uma região olhando o Brasil, o mundo e o seu microregional, olhando para dentro, por exemplo, dos estados da federação. Eu chamo isso de interregionalidade. Uma outra coisa, eu acho que as pesquisas têm que olhar o que eu chamo de interurbanidade, que é a articulação, por exemplo, pela rede urbana. E aí o Rio é, teoricamente, vamos dizer assim, um objeto complicadíssimo, porque ele é macrocefálico, o mais metropolitano, como a professora Valéria já disse. Ele tem altíssima concentração metropolitana, macrocefalia, e ele, se for rigoroso, teoricamente, você não poderia dizer que o Rio de Janeiro tem rede urbana. Rede urbana é uma ideia de ter algo, uma interiorização mais equilibrada, cidades de todos os portos, que tenham uma certa lógica no território. Então, aqui é tão fragmentado que talvez não merecesse o nome de rede urbana. Então, você não tem interurbanidade no Rio. Tudo isso tem que ser articulado, do meu ponto de vista, que eu acho que essa questão também interessaria bastante vocês, que é como intervir e o que a política pública tem que dar conta. Quer dizer, isso está ligado muito aos resultados da política pública, que é a capacidade de uma... Que eu chamaria, para continuar nas inter, e com final ad, chamaria de interestatalidade, que é a articulação das instituições, pensar o Estado, que eu acho que as ciências sociais, a universidade, a intelectualidade, se tem uma coisa que, nos últimos 20 anos, nós fracassamos, foi entender o funcionamento do Estado. Seja num nível mais teórico, elevado, do papel do Estado no capitalismo, até o Estado no Brasil, o Estado nos níveis estaduais, nós sabemos muito pouco sobre o que é o Estado, só que o mundo hoje tem uma complexidade, por isso tem vários autores que chamam isso de estatalidade. Tem muito para-Estado, vocês sabem isso como ninguém no que vocês trabalham. Uma coisa é o aparelho de Estado, outra coisa são as para-estatalidades e os espaços de poder, etc., que estão ao largo ou ao lado do Estado. Então, o Estado hoje é algo muito complexo de ser entendido, e é aí que a formulação de políticas, pensar planejamento, necessariamente teria que realizar isso. Com uma complexidade no Brasil, que muitas vezes as pessoas esquecem, por exemplo, os especialistas em economia regional, que trabalham com planejamento regional, que é o estranho federalismo que nós temos, que todo mundo chama que é mais uma jaboticaba. Ninguém tem um federalismo trino e que o município tem o papel que tem. Não existe praticamente no mundo. Por outro lado, nós somos péssimos de níveis intermediários. Aliás, o desafio que existe na pesquisa brasileira na área regional hoje, talvez o maior deles, é entender o que é o nível estadual da federação. Se você estudar um pouco da década de 1980 para cá, a Constituição de 1988, o que aconteceu, é muito difícil, para mim, é um incógnito pensar qual é o poder do poder estadual hoje no Brasil. É uma complexidade, eu acho. Bem, com tudo isso, que é uma listinha, vamos dizer assim, de complicações do Brasil e que no Rio isso está magnificado, porque é um Estado pequeno, heterogêneo, fragmentado, macrocefálico, talvez sem rede urbana, e com fragilidades socioespaciais, ambientais e de fragmentação não só entre, vamos dizer assim, as classes sociais no espaço metropolitano, quanto da sua... Eu fui professor um ano em Nova Iguaçu, quer dizer, o que é Nova Iguaçu, aquela região... Aliás, eu nunca posso perder a oportunidade, porque eu acho fundamental contar essa história, porque eu defendo que o Brasil é subdesenvolvido, e eu acho muito importante qualquer debate sobre o Brasil tem que começar por aí. Nós somos dependentes, periféricos, e eu gosto sempre de contar, olho esse público aqui também, penso sempre nisso, em toda a plateia que eu estou falando, eu tenho 30 anos de universidade, eu tinha dado aula na minha vida inteira para seis negros, e aí eu comecei a dar aula em Nova Iguaçu, quer dizer, alunos extremamente pobres, o jogo político da Baixada para mim é mais ou menos como o interior nordestino, do semiárido nordestino, mostra essa complexidade que é o Rio, quer dizer, você está no centro do capitalismo brasileiro, um dos dois centros nevrálgicos do sistema capitalista brasileiro, da modernidade, e a 70 quilômetros você está num jogo político, ou num jogo, vamos dizer assim, de sistema das forças produtivas, a base material, que é de um atraso enorme, ou quando você vê os dados, qualquer dado social, mercado de trabalho, é impressionante, então é um Estado que mostra essa heterogeneidade, fragmentação espacial, social muito pesada, então é um desafio muito forte pensar o planejamento do Rio, e também para pensar em institucionalidade, quer dizer, eu não sei se eu posso dizer isso, por estar aqui há pouco tempo, mas eu vejo, tudo no Rio me lembra, quer dizer, coisas maravilhosas separadas e que não conseguem coordenar, então você tem instituições maravilhosas aqui em todo sentido, de análise, de estudos e tudo mais, mas quando você compara com outros Estados da Federação, hoje, vamos pensar no planejamento que a Bahia hoje consegue realizar, está a anos luz do que é o Rio de Janeiro. Eu queria falar rapidamente, meu tempo está chegando ao final, quando você olha o Rio, e aí essa coisa que os desafios para o Brasil, de reindustrialização, de avanço, constitui um aparelho produtivo, econômico, mais poderoso, são parecidos com o do Brasil, mas, por outro lado, aqui você tem essa coisa de, vamos dizer assim, poucos setores ou poucas especializações. Elas são poderosas, mas pouco articuladas. Acho que quase todos os pesquisadores sobre o Rio listam basicamente esses complexos, eu diria. O complexo petróleo e gás, o diálogo disso com o naval, o metal mecânico, siderúrgico, automobilístico, vamos dizer assim, um que eu diria que é preciso apostar pesadamente, que é que o Rio é sede de uma das instituições mais maravilhosas do Brasil, que é a Fiocruz. Então, aqui tem toda uma especialização que poderia avançar num complexo de saúde, de uma ciência, tecnologia e inovação na área de saúde, assim como, voltando ao petróleo e gás, avançar muito em projetos de engenharia, ciência, tecnologia e inovação nessas áreas, assim como a naval, apostar mais no audiovisual, na economia criativa, ou tudo o que quiser chamar de ligada à cultura, que a cidade do Rio é muito poderosa, pensar o complexo logístico, pensar algo que eu chamaria de complexo econômico dos passivos ambientais, quer dizer, há uma possibilidade econômica mesmo, inclusive de negócios privados e públicos nessa área que eu acho fundamental, mas, caminhando para encerrar, eu diria que... Sim, sim. Mas, caminhando para o encerramento, que é outra coisa que eu penso hoje sobre o Brasil, eu deixei de ser, depois de 30 anos, batalhando o planejamento regional, eu não sou mais militante pelo planejamento regional. Quer dizer, eu vivo lá no Ministério da Integração e tudo mais, mas tudo bem, estava pedindo alguma ideia, eu dou, mas eu acho que não há no Brasil, essa é uma semana interessante, porque agora as eleições passaram, então a gente pode falar um pouco mais com liberdade, porque eu estava desesperado nas últimas semanas fazendo palestra e ficava complicado. Agora dá para já começar a fazer a crítica já do governo e falar, por exemplo, que infelizmente não há sensibilidade por algo que se pudesse chamar de planejamento regional no Brasil, não há, na coalizão atual e na anterior, ou qualquer uma que disputava, não só nessas eleições, mas nas outras, muito menos ainda, não há essa perspectiva, não há essa sensibilidade, inclusive das personas, vamos dizer assim, do Lula ou da Dilma, nos outros nem se fala. Então essa questão não está colocada, o Ministério do Planejamento é da integração, aquele que vai ser o último negociado por algum partido, até já sei qual que é que eu... Então, todo mundo quer saber só da Fazenda, então eu hoje sou militante, por isso que eu acho que o Rio também poderia militar. que é, aqui talvez fosse, por todas essas características, que eu me beneficio aqui muito da apresentação muito interessante da Valéria, eu acho, eu hoje sou militante disso aqui que eu vou falar. Eu, na verdade, dedico aí minhas pesquisas, extensão, palestra e tudo mais nesse sentido. Eu acho que o Brasil precisa de uma revolução no que a gente chamaria de meios de consumo coletivo. A área regional urbana tem essa expressão da década de 70, 80. Isso significa, é um nome meio chique, mas é uma coisa bem simples, que são serviços públicos de qualidade, infraestrutura social, tudo que congregue isso. tem uma frase maravilhosa no PPA brasileiro, que foi escrito, essa frase e outras coisas, pelo Ricardo Belchovski, esse grande economista aí da UFRJ, que é a provisão de oferta desde o primeiro PPA do governo Lula, que a gente teria que fazer uma grande transformação na provisão de bens públicos, serviços coletivos. Eu estou exagerando um pouco a frase e melhorando, vamos dizer assim, serviços coletivos, públicos, infraestrutura social. Acho que o país tem que, como o Rio é, talvez o que eu poderia chamar de uma sociedade urbana de massas, e até como as características, que são características também, mais uma vez, do efeito Orloff, é cada vez mais idosa, feminina, e também de destituídos ou de desfiliados, de excluídos. Uma parcela, uma massa, que eu gosto de chamar de massa redundante, vamos dizer assim, uma massa excluída muito forte, e uma sociedade urbana de massas, metropolitana de massas. Então, aqui é um locus, é fundamental para a gente testar isso que eu chamaria de uma revolução que fosse não de políticas setoriais, mas de políticas articuladas, que juntassem, eu acho que isso é possível, eu tenho me dedicado um pouco a isso, a tentar influenciar coisas lá no BNDES, coisas em alguns ministérios, que é possível pensar, vamos dizer assim, para simplificar, eu chamaria isso de kit cidadania, você tem que fazer políticas articuladas, e esse é um problema sério, porque o Estado brasileiro é setorialista, essa é a maior dramaticidade do Estado brasileiro em todos os seus níveis. Eu participei de uma pesquisa durante dois anos, 2007 e 2008, que está aí no Ministério do Planejamento, que é Estudos da Dimensão Territorial do Desenvolvimento Brasileiro, e que depois foi escondido porque precisava trazer o PAC como propaganda. Então, tem 5 mil páginas desse estudo. Esse estudo foi feito por 500 pessoas durante dois anos, ele é muito interessante, e ele tentava fazer isso, e ele foi apresentado para os ministérios, e eu me impressionava, em dois dias que os ministérios discutiram esse estudo, as pessoas, os ministérios, não conseguem fazer qualquer política que fosse coordenada, cada ministério é um inimigo do outro, cada secretaria é inimiga da outra, no nível estadual, cada secretaria municipal é inimiga da outra, e você só consegue atuar em políticas focalizadas e setorialistas. Então, é preciso articular algo que fosse nesse nível de serviços públicos de qualidade. A gente tem uma pressão social desde o ano passado muito interessante, acho que as manifestações de rua, grande parte daquela lógica, com toda a sua complexidade, que cabe aí, não entendemos até hoje, mas a maioria da população brasileira quer, igual aquela música, não quer só comida, dinheiro, quer qualidade de vida. e aí o estado do Rio de Janeiro, e principalmente a cidade do Rio de Janeiro, acho que seria um locus, um espaço muito interessante para a gente antecipar o Brasil, ser um efeito Orloff também do bem, para realizar uma revolução na oferta de bens públicos. Eu acho que esse que é um planejamento. se me chamassem para falar o que você pensa sobre planejamento regional, eu diria não quero pensar porque não adianta só pensar, colocar no papel, fazer belos documentos. Eu acho que dá para articular de uma forma bem interessante, um pouco de baixo para cima e de cima para baixo, algo que fosse de articulação de políticas no sentido de chegar à vida cotidiana das pessoas e tentar pelo menos, só uma palavrinha agora, um minuto, agora já passei mesmo, mas o desafio para mim é o desafio de, eu trabalho também muito com essa questão federativa, de como você tem um país estranho, que ele é estranho em quase tudo, mas ele não consegue construir, eu acho que vocês são doutores todos aqui, o Brasil não consegue construir o que eu chamo de escala supralocal. Ele tem uma dificuldade enorme de constituir a escala microregional, a meso-regional, ele tem dificuldade de chegar à vida cotidiana das pessoas, é um estado ruim para, ele não chega no que eu chamo em textos que eu escrevo, ele não chega no place, ele não chega no chão, ele não chega no terreno, ele chega mal na vida cotidiana das pessoas. Então, há todo um jogo escalar de níveis de governo e o que poderia se chamar de planejamento ou de projetos, estratégias para o Rio de Janeiro, estratégias para o Brasil, passam por esses desafios de construção, vamos dizer assim, de uma articulação escalar e de níveis de governo que construísse o supralocal, que qualificasse o que é esse nível intermediário que foi quase destruído, se você olhar o que aconteceu no nosso pacto federativo, depois de 88, levou para o município, a União contra-atacou e o do meio ficou... Eu acho que não sabe muito bem o que faz do meu ponto de vista. E, principalmente, nós somos muito ruins para chegar na vida cotidiana da massa como um todo, da massa metropolitana urbana, mas, principalmente, dos mais sofridos, vamos dizer assim. Na verdade, o que a gente tem aí... Eu sou muito vexado, eu peguei aqui o metrô para... Eu falo que uma lição de vida era chegar sempre à noite na central do Brasil, na hora de pico, assim. Como era professor lá morando na Unicamp, ali, só de carro, sete minutos para ir para a universidade, pegar o busão e ver o tanto que esse povo é sofrido, destituído e são tratados não como gente, mas como depósitos é algo muito pesado que a gente tem que avançar alguma coisa nesse sentido. Muito obrigado. Ui! Carlos, muito obrigada, professor Carlos Brandão, pelas suas palavras. eu acho que foi... É uma dimensão para a gente pensar essa questão do planejamento, questão com a qual a gente lida aqui. Eu vejo aqui vários colegas, a começar pelos colegas que trabalham na Secretaria de Planejamento, exatamente com esse desafio, até aqui dentro, nesse microcosmos que é o tribunal, de tentar promover essa articulação, essa conversa, essa articulação entre as estratégias para a gente poder trabalhar melhor e também o que a gente trabalha no nosso cotidiano, indo para os municípios e no governo do Estado, que a gente também trabalha fazendo auditoria e vendo essa dificuldade que muitas vezes nos meandros da burocracia a gente perde um pouco essa dimensão da vida real das pessoas, do impacto que essas políticas, esses papéis que a gente vê, que as prestações de contas, que os processos vão impactar em termos de política pública. Acho que o tribunal tem um olhar privilegiado porque a gente vai muito para a rua, a gente trabalha muito indo para a rua, olhando, e esse cada vez mais está sendo o principal produto do tribunal que são as auditorias. Então, aqui tem vários colegas, coordenadores, subsecretárias de auditoria, a Geise, nossa superparceira que está ali no fundo, coordenadores de várias áreas, o subsecretário de controle estadual, também o Amorim que trabalha fazendo essa auditoria no Estado, como você falou, diante dessa realidade. Então, agradeço muito, acho que fez um supercomplemento com o que a Valéria falou e, parar de me empolgar aqui, agora vou apresentar o nosso professor convidado, José Luiz Viana da Cruz, que é doutor e mestre em planejamento urbano e regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem especialização em planejamento do desenvolvimento regional na Universidade de Ciências Humanas e Tecnologia Lille 1, na França, Programa Erasmus, em 2000, coordenador de pesquisa do mestrado em planejamento regional e gestão de cidades da Universidade Cândido Mendes de Campos dos Goitacazes, atualmente é pós-doutorando em desenvolvimento territorial e políticas públicas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem trabalho, assessoria, consultoria, pesquisa e publicações na área de planejamento urbano e regional, com ênfase em desenvolvimento regional, atuando principalmente nos seguintes temas, desenvolvimento regional e local, planejamento do desenvolvimento, impactos regionais dos grandes investimentos, regionalismo, estudos sobre o norte fluminense e sobre o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, mercado de trabalho, cidadania e inclusão social pelo trabalho. Gente, eu estou aproveitando para listar também as áreas de interesse de cada um, porque agora que nós estamos com nossos projetos de pesquisa, eu acho que é muito importante que vocês também conheçam, porque a gente pode alugar muito esses professores daqui para frente, que serão, se Deus quiser, nossos parceiros. Então, com a palavra para falar sobre impactos regionais da indústria do petróleo no Rio de Janeiro, o professor Zé Luiz. já vi que a letra vai ficar pequena, mas eu... Bem, boa tarde. Eu queria agradecer o convite, cumprimentar a escola de gestão do TCE pela iniciativa, agradecer pessoalmente a Paula Nazaré, querida amiga, e cumprimentar os colegas aqui da mesa, cumprimentando o presidente do TCE, que, aliás, é campista. Eu conheci muito o pai dele, Jonas, para a campus ele era o Joninha, mas, ainda bem que ele não está aqui, eu posso dizer que, lá em campus, eu conheci ele como Joninhas, e Jonas era o pai dele. Bem, eu fiz um recorte, quer dizer, eu vou inverter, a minha fala vai inverter um pouco o sentido das duas primeiras falas. Eu vou pegar a partir de um determinado recorte regional, não muito rigoroso em termos territoriais, não estou preocupado com isso, estou preocupado muito mais em definir um espaço, vamos dizer assim, de impactos da economia fluminense do petróleo, mas não como um todo. Então, eu vou ler um pouco aquilo ali para mostrar como eu recortei a minha apresentação. Primeiro, caracterizando o que seria uma economia fluminense do petróleo, também sem muito rigor, mas que segmentos no Estado do Rio estariam envolvidos direto e diretamente na economia do petróleo. O aspecto da produção que tem a ver com a exploração e produção de petróleo na bacia de campos, as rendas petrolíferas, ou seja, os royalties e as participações especiais, que são um componente fundamental, interferem na estruturação do espaço pelo seu nível, pelo montante que representa essas rendas e pelo nível de concentração que elas têm em praticamente 10 municípios do Estado inteiro, a petroquímica aqui em Caxias e futuramente o Comperge, as instalações de apoio, que são instalações de logística, empresas de fornecimento de bens e serviços localizados principalmente em Macaé e agora em Rio das Ostras, a indústria naval, uma parcela da siderurgia vinculada a essa indústria naval, as sedes das empresas que ficam aqui predominantemente na capital, no Rio de Janeiro e algum segmento de ciência e tecnologia e pesquisa e desenvolvimento na região metropolitana, quer dizer, ali no fundão no Rio de Janeiro e agora com a iniciativa foi lançada semana passada o Parque Tecnológico do Norte Fluminense reunindo a rede das universidades que tem no Norte Fluminense e outras empresas. Só para ter uma ideia, o campus hoje tem cerca de 25 mil alunos do ensino superior o IF Fluminense que é o antigo CEFET Escola Técnica Federal que foi a primeira do Brasil de campos foi fundada em 1909 como liceu de artes e ofícios por Nilo Peçanha tem hoje 13 mil alunos 8 mil dos quais em campos e os seus campings suas unidades vão de Pada no extremo noroeste fronteira com Minas Gerais até agora aqui quem vai cuidar da formação da força de trabalho em Itaburaí é o IF de campos vai formar uma unidade lá e uma em Maricá no terminal da Petrobras futuro terminal da Petrobras então essa seria vamos dizer assim a rede que constituiria o que seria a economia fluminense do petróleo territorialmente dá para ver que ela vem desde o norte fluminense e hoje com Comperge ela se conecta com a região metropolitana e a capital pelas sedes das empresas onde são tomadas as grandes decisões por causa por causa dela ou seja dessa indústria do petróleo fluminense e em segundo plano da indústria automobilística que a Valéria aqui destacou dois pontos o interior fluminense cresce a um ritmo maior do que a capital e maior do que a região metropolitana em termos principalmente dos indicadores de investimentos que ela também citou se você for olhar lá acompanhar os investimentos pelo governo do estado do Rio e pela Fijan o volume de investimento destinado à região norte fluminense e a essa área do petróleo é bem maior do que qualquer outra escala regional meso regional do estado emprego também o ritmo são as taxas de crescimento do emprego que são maiores e também as taxas demográficas são impressionantes Macaé por exemplo quando começou a economia quando se instalou a Petrobras em Macaé tinha cerca de 30 e poucos mil habitantes hoje já está na faixa de 200 mil habitantes então só para ter uma ideia o estado cresce puxado pela indústria mas concentrada na indústria do petróleo e gás como a Valéria já havia falado e portanto como resultante a dinâmica econômica do estado é altamente dependente do complexo petrolífero uma questão que se coloca uma discussão que o estado do Rio trava eu já participei de discussões na Assembleia Legislativa sobre isso tem vários autores que tratam desse assunto é se essa dependência é boa ou é ruim uma outra questão seria se é possível romper essa dependência pelos próprios recursos produzidos pela economia do petróleo porque quem defende autores debatedores que defendem que essa dependência não é ruim pela capacidade de multiplicação que a economia do petróleo teria e chega a dizer o seguinte bem se a questão é diversificação os próprios recursos da economia do petróleo poderiam ser redirecionados para uma diversificação e para um espraiamento mais equitativo espacialmente da economia fluminense e ou se deve se buscar a diversificação já que estamos falando de dependência através de um projeto nacional ou seja através de um outro caminho que não passasse pela necessidade de ter que reforçar fortalecer a indústria do petróleo para ela ser geradora de excedentes que promoveria o desenvolvimento e bem de qual segmento dessa indústria que coloquei lá em cima tem todos aqueles segmentos eu vou tratar particularmente até pelo tempo e pela riqueza de dados de informações eu vou tratar do segmento de exploração e produção que é o segmento que está sediado em Macaé no norte fluminense e em termos espaciais vou tratar do norte fluminense e das baixadas litorâneas que hoje já estão conurbadas com Macaé e formam um contínuo urbano que chega à região metropolitana e economicamente também ela é o vetor de desenvolvimento do segmento de exploração e produção do norte fluminense e aí essa a economia do petróleo do norte fluminense quer dizer a economia regional do norte fluminense a produção começa em 77 78 então a gente distingue claramente três momentos fundamentais para compreender a sua dinâmica para compreender o seu papel na estruturação do espaço a sua influência no estado do Rio e particularmente para compreender concretamente questões colocadas aqui pela Valéria e pelo Brandão eu vou terminar com questões mais gerais que essa experiência regional do norte fluminense coloca para a gente como desafio que nós vamos ver que não tem nada de particularidades locais excepcionais na verdade nós vamos estar falando dos desafios do desenvolvimento regional dos desafios do desenvolvimento brasileiro quando falarmos da economia do norte fluminense o primeiro momento dessa da espacialidade ou da dinâmica regional dessa economia é o momento do período das instalações físicas do complexo de extração de exploração e produção e eu demarquei ali entre 1977 e 1997 porque o outro marco seguinte é a lei do petróleo a lei que quebra o monopólio estatal que dá uma nova dinâmica à região e essa lei é a lei que aumentou o repasse dos recursos dos royalties e criou as participações especiais que privilegiou um número pequeno de municípios no estado e dentro do quadro brasileiro também criou municípios privilegiados o que como o tempo é curto a principal característica desse primeiro momento e eu quero dizer também que essa divisão na verdade ela é fruto de um conjunto de estudos e pesquisas que desenvolvemos lá no mestrado da Cane do Mendes que eu particularmente venho desenvolvendo desde a década de 80 enfim é uma segmentação é um recorte temporal baseado nesses estudos e pesquisas o principal aspecto desse primeiro momento da instalação do complexo é aquele momento em que gera uma grande quantidade de emprego toda vez que um grande empreendimento é realizado você atrai uma quantidade de trabalhadores imensa então o impacto é no emprego ele é concentrado em Macaé e nós autores pelo menos autores da região que temos um diálogo sobre o assunto caracterizamos que esse período essa economia do petróleo foi eminentemente um enclave em que sentido que a gente chamou de enclave primeiro que a própria natureza dela quer dizer a extração do petróleo na plataforma continental no mar no fundo do mar e ela sai por dutos e vai ser beneficiado fora então aquilo que seria os encadeamentos amontantes ou seja um conjunto de empresas industriais que forneceriam equipamentos para essa exploração não se localiza lá e o beneficiamento também não se localiza lá é óbvio que em se falando de petróleo isso é o padrão da indústria petrolívia que é internacionalizada é mundializada o nível de tecnologia é bastante elevado e concentrada mundialmente então o que poderia ser instalado lá seria o beneficiamento e o que veio a ser contemplado com o Comperge agora mais recentemente em Itaboraí e também por outros dois fatores importantes é que a instalação física foi concentrada em Macaé e todas as estatísticas das décadas de 80 90 e 90 2000 revelaram o seguinte só Macaé e posteriormente Kissamã e Carapé Bus porque saíram de Macaé tiveram uma dinâmica demográfica destacada para se ter uma ideia disso que vem se falando aqui das desigualdades desse padrão de desenvolvimento em que você aloca recursos investimentos que não tem repercussão no seu entorno particularmente a indústria do petróleo é típica disso as taxas de crescimento demográfico de todos os demais municípios inclusive Campos que é tradicionalmente o grande polo regional foi sede de um dos maiores complexos de produção de cana de açúcar e álcool do Brasil até meados da década de 60 as taxas demográficas sempre foram até o centro de 2000 inferiores às médias da própria região inferiores às médias do estado que não foram elevadas como a Valéria colocou e às médias do Brasil ou seja não repercutiu no crescimento demográfico de nenhum município a não ser Macaé que Samã e Carapébux que concentram as instalações e que Samã e Carapébux não as instalações mas a população trabalhadora vamos dizer cidades dormitórios e recém-criadas é próprio de cada município recém-criado tem uma taxa de crescimento demográfico muito elevada e posteriormente Ridas Rocha porque tem as etapas aqui que eu vou falar nesse início ainda não Ridas Rocha vem depois agora Búzios Cabo Frio a Baixada Litorânea toda tem uma taxa muito superior à taxa do Norte mas chamou a atenção porque Campos era a sede tradicional dos comércios dos serviços dos equipamentos de circulação de mercadoria e geograficamente é a única dessas cidades que é atravessada para a BR-101 Macaé você tem que sair fora da BR-101 Sorão da Barra você tem que sair fora e Campos você tem que atravessar para ir para a Vitória enfim e no entanto e a concentração do emprego para se ter uma ideia até hoje Macaé com cerca menos da metade da população de Campos possui 50% mais de empregos formais do que a cidade de Campos então essa dinâmica que é concentradora e polarizadora típica da economia do petróleo foi muito marcada nesse primeiro momento e o último elemento dessa primeira fase que é o emprego vai ao encontro do que o Brandão falou nós fizemos vários estudos a cada 10 anos a gente faz um diagnóstico da população de baixa renda de Campos fizemos em 90 e poucos do censo 91 fizemos em 2005 agora em 2010 ainda não fizemos porque o grupo que fez 91 2005 de professores está sem tempo estamos há dois anos a prefeitura encomenda a gente a gente não conseguiu viabilizar ainda o estudo mas o que a gente percebeu porque que eu afirmo que dava para chamar de enclave nesse período é que essa oferta de emprego em massa ela tem dois elementos negativos próprios dos grandes investimentos um é que após depois que se completam as instalações físicas há um excedente de trabalhadores que em geral permanecem na cidade são trabalhadores de baixa qualificação que vão formar a periferia e Macaé tem índice de violência de violência elevadíssimos e fatos até notáveis como o Nem da Rocinha foi preso em Macaé estava refugiado em Macaé então aspectos desse tipo outra uma coisa que o Brandão citou que é o seguinte nós verificamos fizemos um levantamento em todos os tipos de oferta de qualificação para o trabalho sem distinção então eu me lembro que eu coordenei essa pesquisa nós encontramos centenas e centenas de instituições dos mais diversos tipos qualificando para o trabalho pegamos quem as que não exigiam sequer ensino fundamental e tudo mais e o que nós percebemos o que nós chamamos lá na região os deserdados da cana ou seja os 30 mil trabalhadores que com a crise da água indústria canavieira de campo ficaram totalmente desempregados não nenhum desses cursos chegava até eles quer dizer aqueles cursos mais elementares que não exigiam nada quando fomos descobrir porque o trabalhador não acessava era porque primeiro que ele anda rasgado ele é desdentado ele tem vergonha de chegar lá depois quando ele não é assim ele não tem dinheiro para passagem do ônibus para ir até o curso quando ele chega até o curso ele não tem dinheiro para ter o lápis ou um papel quando organiza os cursos não organiza a noite organiza de dia e de dia ele está se virando na construção civil e nos serviços domésticos então isso é importante porque como o Brandão citou se estamos falando de desenvolvimento de políticas públicas você não adianta pegar a média na média estatística está legal mas na realidade das pessoas o segmento mais importante tradicional e mais numeroso do mercado de trabalho está completamente fora foi socorrido pelas políticas assistenciais e de distribuição de renda da era PTI o segundo momento o que é marcante no segundo momento eu vou me apressar que eu estou vendo que eu estou me empolgando não é Paulo então o segundo momento qual é a marca do segundo momento a marca do segundo momento é o fato são as rendas petrolíferas essa calamidade de concentrar rendas bilionárias numa meia dúzia de municípios essa calamidade de entregar a um prefeito a gestão desse tesouro eu diria que é praticamente impossível até no plano pessoal praticamente impossível você se comportar bem recebendo como o Campos recebe um bilhão e pouco por meio você sendo o prefeito eu diria assim é irresistível você você não fazer alguma coisa porque você tem na mão a possibilidade de se perpetuar de criar uma máquina política uma máquina eleitoral uma máquina de clientelismo que dure muitos e muitos anos então essa distorção foi um absurdo e se for olhar os resultados da aplicação desse recurso e aí nossos estudos nossas pesquisas nós somos lá no mestrado da Cândido Mendes apontado por alguns prefeitos como os culpados da lei Ibsen porque os nossos estudos faziam o levantamento das aplicações dos recursos e revelavam que não tinha resultado nenhum em termos de melhoria da qualidade de vida distribuição de renda acesso aos equipamentos de consumo coletivo urbanização interação entre as cidades quer dizer cidades bilionárias vizinhas competindo entre si a única organização surgiu uma organização lá viu Brandão surgiu uma Petra organização dos municípios produtores do petróleo que os nossos estudantes de mestrado já produziram várias dissertações sobre isso chegaram à conclusão que é um lobby para vigiar o repasso de recursos os centavos que estão repassados e o único momento que eles se mobilizam é quando a ANP repassa menos 75 centavos dos um bilhão e meio de campos fora disso não se mobiliza é formado por prefeitos e secretários então são reuniões fechadas que não possibilitam qualquer intervenção esse momento é o que você tem você tem sai de Macaé só alguma pujança econômica mas a pujança que surge nesses municípios que são que nós denominamos petrorentistas ou seja porque são municípios que passam a ter orçamentos milionários não provenientes de atividade produtiva não provenientes do trabalho mas provenientes de renda que caem nos seus cofres não tem o sentido quer dizer aquela coisa elementar que a gente fala que quem tem o sentido de recursos que provém da produção tem outro tipo de responsabilidade também então quando não provém da produção é parasitário então essa mentalidade retista ela é exarcebada ela é sacramentada e ela é oficializada nesses municípios e com isso enfim é conhecido o Brasil inteiro que os resultados não foram positivos por pressões da sociedade local nossos estudos nós participamos em várias instâncias lá de conselhos e tudo mais temos coluna em jornal há mais de 10 anos e tudo então fruto dessas lutas e cobrando diversificação cobrando aplicação de recursos cobrando planejamento surgiram os fundos municipais então cada município desse hoje tem um fundo municipal de fomento com as rendas petrolíferas que deram em absolutamente nada por fim depois que o de campos não deu nada eles resolveram financiar os produtores de cana então hoje o grande papel do fundo de campos é o fundecana ele é fundecan com M no final de campo e virou fundecana não virou fundecana tem um fundecana dentro dele que pega então aquela expectativa aquela expectativa de que essa riqueza pudesse de um lado ser mais distributiva mas de outro lado modernizar a economia e produzir um processo de industrialização não veio pela indústria do petróleo e não veio pelas rendas petrolíferas o terceiro momento mas ah sim lembrando que a Paula me lembrou coloquei lá no segundo momento Macaé mais BL ou seja que nesse momento as baixadas litorâneas são incorporadas os municípios da Baixada são incorporados definitivamente de forma bastante sólida nesse corredor econômico do petróleo não só porque as empresas se expandem para a periferia de Macaé e sempre em direção ao Rio de Janeiro onde estão as sedes onde está o porto então a tendência é para cá mesmo e porque vários municípios da região também são municípios petrorentistas como Rio das Ostra Casimiro Armação de Búzios Cabo Frio e da Baixada Litorânea eu tenho aqui mas enfim só teve um que eu esqueci e no Norte Fluminense Macaé Campos Kissaram Carapé Búzio e mais recentemente Solão da Barra o terceiro momento foi é fruto desse momento mas ele é marcado por uma intervenção decisiva no território em termos de investimentos de capital fixo em termos de instalações e equipamentos que é a instalação do porto do Açú e o encaminhamento da instalação do terminal do complexo portuário também Farol Barra do Furado na divisa de Campos com Kissamã tendo empreendimentos em Campos e empreendimentos em Kissamã e Campos fica colocado então na divisa com Solão da Barra no Açú que é em Solão da Barra mas divisa com Campos onde tem o porto abaixo na divisa com Kissamã nesse complexo portuário e nesse sentido esse momento que é de 2007 para cá marca aí sim uma uma reestruturação espacial que foge dessas tendências desses dois primeiros momentos porque é instalado um porto em Solão da Barra que hoje está no seguinte estágio projeto já apresentado pelo pelo grupo que que tomou o comando do processo que é o grupo AEG de fundo de investimento americano que o nome brasileiro é Prumo a Prumo anunciou vai ser um porto um complexo portuário de apoio ao petróleo e gás e exportação de minério a exportação de minério já começou já três navios já foram carregados e já foram mas os terminais permitem embarque de grãos de contêiner de líquidos são três terminais e tem um estaleiro que a empresa do AIG faliu mas está sendo repassada porque uma das grandes demandas do pré-sal no mundo inteiro é capacidade de fornecimento dos equipamentos que o pré-sal precisa em termos de plataformas e navios de pequeno e médio porte para transporte de pessoas e de suprimentos então essa essa perspectiva incorporou territorialmente São João da Barra a esse contínuo que fica ao norte de campos incorporou definitivamente a região no circuito brasileiro na rede brasileira de infraestrutura de logística de exportação de commodities porque há um ramal previsto de Goiás ao Porto do Açú para escoamento de grãos os contêineres permitem outro tipo de mercadoria e tem uma rodovia litorânea traçada há a duplicação da BR-101 e o ramal ferroviário a revitalização do ramal ferroviário Rio de Janeiro Vitória e com isso a região definitivamente vai além da integração via vamos dizer assim espaço logístico importante de produção e comercialização da indústria do petróleo incorpora também nessa rede de infraestrutura nacional da inserção internacional do Brasil como grande exportador de commodities e eu coloquei surgem então novas centralidades no território o município de Solanda Barra ganha projeção amplia-se essa essa área territorial e eu coloco ali industrialização ou seja a região projeta um sonho de industrialização que é uma região eminentemente de tradição agrária e através do Porto do Açú existem quatro indústrias já lá funcionando mas elas produzem tubos flexíveis que já vêm prontos elas só fazem engenharia da tubulação para ser colocada no Porto então essa perspectiva fica colocada como uma questão e eu vou pular os outros slides eu trouxe uma série de questões que eu acho que algumas vão em conta do que o Brandão colocou talvez o penúltimo e o último eu vou ver mas o que eu queria colocar é o seguinte esse momento hoje quer dizer dessa ampliação espacial física de investimentos que a região atravessa coloca uma série de questões de pesquisa fundamentais para as políticas públicas por exemplo o Noroeste que é a região mais pobre do estado que é a vizinha do estado da Norte Fluminense ela é mais ao norte como dizia a falecida Lísia Bernardes eu trabalhei com ela no Ministério Interior num projeto de desenvolvimento regional do Norte Fluminense e a Lísia dizia assim campos a centralidade de campos é tão forte no norte do estado que os municípios que queriam se ficar independente de campos tinham campos em mente de uma maneira tão forte que fundaram com o nome de Noroeste na verdade é uma região que fica Noroeste de campos então na verdade essa região quando separou estava querendo separar de campos e não se situar em termos do restante do estado do Rio esse Noroeste mais pobre as pesquisas estão indicando de 2010 que entre 2000 e 2010 voltou a crescer a população quando estava estagnada e a maioria uma grande parte perdia a população os índices há um nivelamento por baixo estável da distribuição de renda dos rendimentos porque são municípios que tem um perfil mais ou menos semelhante mas eles não estão perdendo população a pendularidade o estudo de pendularidade mostrou que grande parte da sua população jovem trabalha em Macaé e volta diariamente o que permite que essa massa salarial que é superior os salários da indústria do petróleo são superiores a qualquer outra atividade econômica local circulem na região aí suas famílias esposas sogras pais eles montam frota de táxi pequenas confecções lojas de comércio provedores de internet de pequeno porte então eu estou colocando isso por quê? porque é uma coisa que o Brandão falou a gente tem que ter um outro olhar para a questão mais geral e tentar descobrir nos interstícios elementos que só uma análise macro não dá então eu diria o seguinte por exemplo esse é só um exemplo desse tipo de pesquisa que nós estamos querendo fazer na verdade porque como disse o Milton Santos uma vez por que os pobres não estão mortos estatisticamente eu consigo provar que todos eles estariam mortos você vai lá nas comunidades mais pobres e há uma pujança há uma vida intensa e dinâmica e muitas vezes bela o Noroeste está vivo o Noroeste está com uma miríade de negócios vou terminar uma miríade de negócios se realizando por efeito da circulação da massa salarial do petróleo mas também uma pesquisa que a gente quer fazer é o seguinte qual é a importância de todo o sistema toda a rede de proteção social que o governo federal criou que permite com que não se tenha que sair do município porque o salário mínimo foi valorizado porque o BPC sustenta os idosos com o salário mínimo por mês porque os municípios hoje concorrem entre si com o governo do estado que o governo federal fornecendo suas bolsas bolsa cidadão salário família e tudo mais porque o ensino médio se expandiu para o interior porque o ensino superior se expandiu para o interior e porque a formação técnica eu dei exemplo o Noroeste é a região mais pobre dos 13 municípios quatro possuem sede do IFE federal que é a escola técnico federal então é uma coisa a se observar que para além dos dados macro que a gente tem eu acho que hoje é necessário compreender o conjunto de elementos que permitem com que haja uma maior estabilidade nessa movimentação de população e de economia então eu não vou passar meus slides vou passar o último perdão porque vai o encontro eu acho que fecha com o que o Brandão falou porque ele participou do segunda política nacional de desenvolvimento regional então a análise que eu fiz do problema regional do Norte Fluminense encontra elementos no PNDR 2 que vão ao encontro dos problemas que ao falar da economia do petróleo são problemas que o Brandão falou da economia do Brasil e que a Valéria falou da economia do Estado destaquei alguns pontos da política nacional de desenvolvimento regional que podem dar resposta a esses problemas que a gente enfrenta ela enfatiza a participação social como controle um novo federalismo uma ideia de federalismo cooperativo a ideia de solidariedade regional a ideia de consórcios públicos ou seja essas instâncias meso que unem municípios e que poderiam ser gestoras do desenvolvimento regional planejadoras também o que cairia na governança destacando a transscalaridade a multidimensionalidade e transversalidade das políticas públicas o fortalecimento gerencial administrativo dos municípios dos estados barra distrito federal e do governo federal a instrumentalização dos entes federados a operar as múltiplas escalas do projeto nacional construção de uma rede de cidade policêntrica e desenvolvimento participativo inclusive inteligente e sustentável voltado para as pessoas e o último lá que não aparece aí que eu falo que ainda bem que o PNDR coloca claramente o rompimento com o localismo e com esse municipalismo hipertrofiado que a gente tem vou dar só um exemplo Campos que hoje nessa conjuntura está voltando a ser o principal centro regional que lá estão as maiores redes internacionais de hotelaria de shoppings de condomínios grifes de condomínio residencial de centro de distribuição de logística de centro de atacado e unidades de varejo há mais de 20 anos não faz concurso para arquiteto para economista para cientista social a secretaria de obras de Campos que tem uma pujança na construção civil fantástica tem um arquiteto terceirizado julgando 800 mil 2 mil processos então como é que a gente pode falar falar disso falar dessa questão municipal diante desse quadro que a gente sabe que se depender de iniciativa municipal não vai mudar ao contrário o município encontrou se adequou direitinho como está hoje a constituição se adequou direitinho uma forma que ele é que ele pode continuar como estava sem precisar se modernizar se adequar lidando com recursos bilionários é isso obrigado oi quero agradecer professor Zé Luiz por essa visão tão importante e aprofundada na medida do possível do nosso tempo curto da questão do petróleo e fazer uma brincadeirinha aqui dando graças a Deus que o nosso presidente não está aqui porque ele também por ser de campo que essa visão bem crítica do pessoal de campo podia ser que eles que vocês depois se envolvessem num debate mais acalorado mas de qualquer jeito eu quero agradecer e dizer que eu acho que é muito importante para nós também tomarmos claro que a gente também não pode ignorar não tem como ignorar quando a gente começa a estudar Rio de Janeiro quando a gente começa a se dedicar a conhecer melhor o nosso estado salta aos olhos salta em qualquer gráfico a questão da economia do petróleo então conhecê-la e analisar estudar mais a fundo tentar buscar os impactos sou até suspeita está ali a Nina que é a minha parceira que a gente já produziu alguns trabalhos a Lívia a gente busca realmente não dá para ignorar então é super importante eu acho que o Zé Luiz viu Rosa é um parceiro também importantíssimo junto com o pessoal lá da universidade do mestrado em planejamento regional não só para o nosso projeto de pesquisa como para outros projetos futuros que a gente ainda não pode falar que são surpresas para 2015 então agora aproveitando que se falou muito de município eu queria trazer para vocês apresentar para vocês o nosso colega Eduardo Henrique Pinheiro que é da Secretaria Geral de Planejamento do TCE jornalista formado pela UFRJ trabalhou nos jornais o Globo Jornal do Brasil Jornal do Comércio Tribuna da Imprensa colaborou com agências de assessoria de imprensa é analista de controle externo do da área organizacional do TCRJ onde exerce função hoje na coordenadoria de auditoria e qualidade da Secretaria de Planejamento que temos aqui o Marcelo Leone que é o coordenador agradecendo e temos também o secretário-geral de planejamento que está escondidinho lá atrás mas que prometeu e veio aqui prestigiados muito obrigada pela sua presença na área da Secretaria de Planejamento onde são produzidos esses importantes estudos socioeconômicos dos municípios do estado do Rio de Janeiro que agora eu vou passar a palavra para o Eduardo só para finalizar que ele não coloca isso no currículo mas toda hora eu estou entregando ele é cantor do nosso coral do TCR e arranjador da melhor qualidade então com a palavra Eduardo Henrique Pinheiro Alô Oi boa tarde se tiver o controlezinho para passar vamos ver se eu aprendo a rolar essa imagem bom boa tarde agradecer aqui o convite da Paula apresentar os nossos estudos que são feitos aqui na casa feliz essa oportunidade de ouvir a brilhante análise dos professores para o tipo de dado que a gente publica que a gente pesquisa enfim os nossos estudos eles abrangem os 91 municípios do estado para cada um a gente faz um volume podem ser consultados individualmente são todos os municípios do estado menos a capital que não é da jurisdição do TCE esse estudo é feito no âmbito do planejamento trabalha nesse projeto eu a Rita que a maior parte de vocês conhece também pela participação na agenda ambiental e a nossa estagiária Juliana somos três pessoas e a nossa publicação é anual todo ano a gente apresenta uma nova edição desse trabalho do outro lado enfim nós já temos três edições publicadas então nós fazemos esse produto desde 2001 aqui no tribunal nessa primeira edição a base de dados era de 97 até 2000 então tem uma base de dados bem extensa são 15 anos de informação sobre os municípios é uma base bastante rica já enfim acumulada ao longo de todo esse trabalho aliás é um trabalho que começou um pouco por inspiração de um trabalho que a Paula fazia lá nos anos 90 aquelas finanças dos municípios que trazia questões de royalties já estava preocupada com os desdobramentos desses cortes do petróleo esse projeto cresceu depois foi a Rosa participou também da formulação dos estudos quando eles começaram a ser publicados enfim então esses estudos começaram com a proposta de subsidiar o controle externo principalmente o julgamento de contas dos municípios era uma maneira de auxiliar os conselheiros a tomarem decisões nos processos já que o controle externo fazia uma análise que era mais pautada para aqueles limites constitucionais de cumprimento de investimento na educação na saúde então esse instrumento queria dar uma visão mais abrangente do município da realidade municipal e em torno de um núcleo que era o das finanças públicas ele foi se expandindo para outros temas então ele chegou a essa forma que ele tem hoje que ele tem aí um núcleo que começa com um breve histórico que fala de povoamento colonização emancipação do município depois a gente faz uma caracterização com os dados de demografia que são geralmente do IBGE território densidade demográfica taxa de urbanização esses dados básicos da democracia uma novidadezinha ali que eu botei em vermelho que é para quem já conhece o trabalho ter vontade de ler a próxima edição porque nós teremos uma parte de sustentabilidade nessa caracterização do município nós estamos reunindo alguns temas em torno dessa ideia de sustentabilidade planejamento urbano vamos falar de plano diretor estatuto das cidades saneamento básico resíduos sólidos foi tema de auditoria do TCE aglomerado subnormais é um trabalho do IBGE e CMS ecológico que é uma ferramenta interessante de análise porque ele repassa recursos aos municípios em função de algumas algumas medidas como por exemplo proteção de mananciais de água uma coisa que a gente está vendo aí a importância hoje conservação de áreas verdes disposição de resíduos sólidos então pelo gráficozinho do CMS ecológico a gente vê como o município está se comportando a gente fala de gestão municipal os sítios o governo eletrônico o serviço oferecido à população tem a parte de indicadores sociais IDHM bastante coisa sobre educação saúde mercado de trabalho esse ano tem o IDEB foi divulgado o índice de educação básica com base nos testes de 2013 a gente publica o IDEB de cada município como vai o desempenho da educação passamos para o capítulo 4 a economia tem um panorama econômico situação da economia do estado e alguma análise regionalizada da evolução do PIB Norte Fluminense Embaixadas Vitorâneas região serrana as regiões de governo o capítulo 5 é mais ou menos o coração do trabalho ele se organizou em torno disso são 10 indicadores da gestão ali você pode ver mais ou menos como está se comportando ao longo do tempo a gestão do município o grau de investimento índice de liquidez a dependência da transferência de recursos tem inclusive com royalties sem royalties o impacto que o royalties tem na arrecadação do município e nós temos além disso dessa espinha dorsal temos aí os temas que são tratados a cada ano especialmente então desde o início já se falou desse EQM que era o índice de qualidade dos municípios que era calculado pela fundação CID que agora você perde que é parceira nossa nesse trabalho também falamos aí de hortes do petróleo objetivos do milênio turismo como fator de desenvolvimento sustentável enfim em 2010 tratamos das bacias hidrográficas do estado a situação dessas bacias mudanças climáticas e aí aproveitando para vender o peixe do próximo ano próxima edição que a gente vai fazer vai tratar sobre cultura teremos um capítulo sobre isso vamos falar brevemente sobre instituições culturais o plano nacional de cultura política cultural no rio e para chegar nesse mapa de cultura que é um trabalho da secretaria de estado enfim contratou uma empresa disponibilizou um site na internet que traz o mapa cultural de cada município falando sobre patrimônio material patrimônio imaterial agenda cultural os espaços culturais e os destaques em cada município a cultura era um tema que me incomodava nos estudos porque a gente tinha uma linha sobre isso era uma pesquisa do IBGE de 2006 que é aquela pesquisa de informações básicas municipais que trabalham como a gente todo ano eles pegam um tema especial em 2006 eles falaram sobre cultura e aquilo nos dava uma linha o município tem tantos museus tantos teatros tantas bibliotecas e só e enfim a cultura no estado do Rio ela é muito negligenciada também por contraste com a capital aquilo que a gente estava falando a gente tem o entendimento de que o Rio é um grande polo cultural tudo o que acontece aqui tem repercussão nacional internacional e o nosso interior a gente sabe muito pouco e enfim é uma oportunidade da gente ver o que acontece do lado de lá basicamente é isso lembrando que a cultura também é alvo de políticas públicas é uma responsabilidade do poder público proteger enfim e valorizar essa cultura e as dificuldades são grandes o diagnóstico lá da secretaria de que faltam recursos humanos financeiros e materiais tem baixa institucionalidade poucos municípios tem secretaria de cultura o planejamento nessa área inexistente há muitos servidores sem a formação necessária faltam equipamentos culturais e há pouca participação de agentes culturais e artistas locais na gestão da cultura se a gente tirar a palavra cultura desse diagnóstico todo ele lembra muito tudo o que foi dito aqui pelos nossos professores basta tirar a palavra cultura ali e a gente vê retratado tudo isso que a gente andou discutindo nessa tarde é isso enfim queria dizer que esses estudos eles estão disponibilizados na internet para todo mundo eles enfim são desde 2001 todas as edições estão lá podem ser consultadas isso é interessante porque tem aqueles sistemas especiais que a gente falou então você pode por ali resgatar alguma coisa que já não está numa edição presente mas que foi tratada antes tem acesso pela intranet para quem é do tribunal por aquele botão de transparência para quem vem pela internet também é fácil chegar lá e eu até me dei o trabalho de copiar aqui o acessozinho pela intranet esse botão azul transparência que ele fica na parte embaixo à esquerda do nosso site rolando ali para baixo e enfim para quem vai pela internet é só clicar ali naquele atalho estudos socioeconômicos vai direto para lá é só botar o nome do município o ano de interesse e vai ter acesso aos nossos estudos enfim basicamente é isso queria dizer que essa oportunidade é muito boa da gente mostrar o trabalho e receber a sugestão saber se a gente está indo no caminho certo queria muito enfim receber comentários tem um cdzinho aqui se puderem ver e depois dar um retorno uma crítica um encaminhamento seria muito bom agradeceria muito e para todo mundo no público também quem quiser visitar e dar um retorno para a gente é só passar um e-mail muito obrigado Eduardo se alguém tiver interesse temos mais aqui nós vamos sortear quem ficar até o final quem puder quem fizer o melhor resumo das palestras bom eu queria agradecer muito as palavras do Eduardo a apresentação que ele fez pela voz dele a gente percebe que realmente ele é cantor mas brincadeiras à parte dizer que sou fã do coral suspeito altamente suspeito mas eu queria dizer que eu acho que esse trabalho sempre fui fã desse trabalho dos estudos socioeconômicos acho que é um trabalho super importante porque numa linha que cada vez mais vem sendo cobrada de nós tribunal de contas enquanto instituição é a nossa abertura maior abertura para a sociedade então o nosso presidente hoje atual presidente conselheiro Jonas ele tem ele enfatiza muito isso ele defende muito que a transparência que a gente divulgue os nossos trabalhos que a gente abra ele tem procurado cada vez mais iniciativas que permitam aproximar o tribunal da sociedade e eu acho que esse caminho através dos estudos eu acho que é prestar um serviço de utilidade pública da maior relevância porque os estudos socioeconômicos eles realmente tem alguns dados que só o tribunal tem que são que permitem compilar esses indicadores porque nenhuma outra você não encontra dados de finanças públicas com a quantidade e na magnitude que a gente tem aqui no tribunal com relação aos municípios do estado mas também os estudos eles buscam como o Eduardo colocou dados do IBGE dados da fundação CID da CPR de dados enfim de uma série de fontes e esses dados estão reunidos e permitem dar um retrato muito bom dos municípios então como eu já falei canso de chegar nos lugares e as pessoas me pedirem você tem aqueles estudos do tribunal já saiu desse ano então acho que isso é uma fonte de consulta é um importante trabalho que a gente faz e não por acaso outro dia a gente estava até discutindo uma proposta de que a gente está para o ano que vem né Rosa lá da escola e uma das questões que a gente falou foi exatamente da cultura então um dos temas que a gente estava exatamente discutindo que tem sido agora eu acho que por conta das eleições da campanha a gente vê no Facebook na televisão pessoal falando que se já reclamam de alguns outros setores que não tem importância nenhuma como vocês falaram trabalho não me lembro outro setor planejamento que dirá da cultura né então realmente está faltando uma atenção maior então Eduardo super obrigada eu agradeço muito aos nossos palestrantes e agora como essa ideia desse projeto é debater nós temos meia hora para o nosso debate então gostaria de convidar a saber de vocês quem gostaria se vocês gostariam de falar alguma coisa alguém gostaria de fazer alguma pergunta algum comentário Jean Marcel Jean é da comissão nosso colega aqui da comissão de estudos e pesquisas o nosso Cláudio obrigada Cláudio Obrigado professor Carlos se puder responder com relação a vocações regionais será que elas mereceriam melhor atenção de políticas públicas ou já estão sendo bem atendidas nesse aspecto para melhorar o desempenho econômico do estado do Rio vamos alguém mais quer mais colega ali aqui Cláudio por favor não tem uma pessoa atrás de você depois depois passa para você você pode se apresentar boa tarde eu sou Gustavo Franco da Secretaria de Fazenda sou analista de finanças públicas eu tenho três perguntas para a Valéria para o Carlos e para o José primeiro para a Valéria você falou muito sobre desigualdade de renda eu tenho um questionamento se a igualdade de renda é um objetivo você vê como o objetivo é ser alcançado ou tem que uma forma de mensurar se essa desigualdade é justa ou não porque analisando outros países há países que durante décadas fizeram políticas de igualdade de renda e isso não desencandeou uma 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 vida alcançasse um nível maior de riqueza eu tenho analisado alguns estudos sobre na fundação LTEG e na Instituto Fraser que faz sobre liberdade econômica e tudo e foi analisado que os países que tem mais liberdade econômica eles alcançam os 10% mais pobres alcançam maior renda per capita então minha dúvida é assim se esse estudo ele tenta observar os motivos pelos quais chegou essa desigualdade ou se a igualdade é um objetivo a ser alcançado é para o Carlos eu queria fazer uma pergunta qual a visão dele que ele tem sobre guerra fiscal porque alguns países adotam modelos de guerra fiscal competitiva como nos Estados Unidos e alguns tem uma visão mais cooperativa no Comum Canadá então quais são os parâmetros que ele pode analisar isso em relação ao Brasil o que a gente pode observar de diferente e o José esqueci a pergunta estava analisando é sobre os royalties eu vi que no Alasca existe os royalties são distribuídos pela população diferente do que acontece aqui no Brasil o poder público ele absorve essa parte dos royalties e ele gasta de acordo com os seus interesses isso desencadeia várias consequências políticas de alianças e tudo que nós sabemos se já foi feito algum estudo se poderia ser feito aqui porque o indivíduo gastando dinheiro seria de certa forma poderia diminuir a possibilidade de ter políticas assistenciais dado já essa riqueza criada obrigada na frente aqui o Leonardo 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 eu tenho uma pergunta para o Carlos ele falou em determinado momento que os municípios sobre os entes federativos União Estados e Municípios se a Constituição se ele considera a Constituição Federal de 88 supervalorizou os municípios desvalorizando os estados eu queria que ele falasse mais sobre esse assunto pelo que eu entendi que ele falou sobre isso e para a Valéria a minha pergunta é se ela considera o fato de 1975 a fusão do estado Alganabara com o estado do Rio de Janeiro e a década de 80 a década de 90 que o Brasil ficou meio estagnado se isso repercute no fato do Rio de Janeiro ter esse comportamento menor crescimento menor da desigualdade a diminuição da desigualdade diferente do resto do Brasil Obrigado Obrigada Leonardo Tem mais uma pergunta aí? Tem o neném quer fazer uma pergunta tem o neném querendo fazer uma pergunta meu nome é Isis eu sou do IPU da FRJ minha pergunta é para o professor José o senhor fez uma apresentação sobre a inserção de novos municípios nessa nova exploração do pré-sal e muito calcado no estudo do norte-fluminense mas a minha pergunta é um pouco saindo do recorte do norte-fluminense pensando na Itaguaí porque Mangaratiba já recebe royalties Angra também mas Itaguaí está fora do recebimento de royalties e está previsto que ali vai ser a principal base logística e portuária para exploração do pré-sal então um pouco como que essa cadeia do norte-fluminense irá se articular com a Baía de Sepetiba nesse sentido a minha pergunta Obrigada Meu nome é Letícia eu sou da Secretaria Geral de Planejamento queria fazer duas perguntas para o Eduardo a primeira é que fiquei muito feliz que existe uma parceria com a Fundação Seperge nos estudos socioeconômicos eu tive oportunidade de trabalhar muitos anos no município de Niterói depois fui do governo do estado do Rio na Secretaria de Planejamento e há dois anos estou aqui no tribunal passei no concurso de 2012 e o que eu vejo é que não há cooperação entre os órgãos de pesquisa então muito do que se fazia em Niterói por exemplo de um município mas principalmente o que se fazia na Secretaria de Planejamento era retrabalho do que se fazia na Secretaria de Fazenda então queria saber se existe algum diálogo já com as secretarias que também fazem estudos socioeconômicos no estado do Rio de Janeiro é a primeira pergunta e a segunda é sobre cultura fiquei muito feliz a minha formação é toda em comunicação e arte e fiquei muito feliz com o trabalho voltado para cultura e gostaria de saber se houve apenas um diagnóstico um mapeamento do que se está estudando e realizando em termos de cultura ou se houve um estudo sobre políticas transversais de cultura aproveitando o que os outros palestrantes falaram em relação em relação a cooperação entre secretarias de cultura de estado no âmbito do governo do estado do Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro principalmente Obrigada Letícia Bom, eu acho que agora eu vou melhor a gente passar para as respostas falar um pouco depois se ainda der tempo a gente faz mais abre mais um tempinho A pergunta sobre a igualdade na verdade a gente foi um pouco estudar com o objetivo do seminário fazer um panorama um panorama socioeconômico e analisar o que estava acontecendo no Rio de Janeiro e aí a gente começou a perceber que a desigualdade que era menor no Rio do que o Brasil ao final do período estava mais alta que a do Brasil então isso chamou bastante atenção vamos buscar as possíveis explicações para isso então o objetivo do estudo foi mais nesse sentido buscar as explicações porque o Rio está com uma queda mais lenta da desigualdade agora em termos digamos assim teóricos conceituais de percepção minha da vida vamos lá teóricos conceituais considero o seguinte uma dada renda você tem um imaginário que a economia a sociedade vai funcionar melhor num ambiente com maior ou com menor desigualdade o objetivo não é todo mundo ganhar igual mas o Rio ele tem uma das mais o Brasil tem uma das mais altas desigualdades de renda do mundo apesar de ter diminuído bastante ao longo do tempo a gente ainda tem essa desigualdade de renda muito alta e o Rio é mais resistente para diminuir a desigualdade então acho que é um problema uma questão mesmo uma questão para convívio social tem dois trabalhos que fizeram bastante sucesso recentemente um é do não antes desse tem um que se chama The Spirit Level que é do Wickenson Richard Wickenson e Kate Piquet que eles pegam os países desenvolvidos e fazem um índice composto por um monte de indicadores sociais e de saúde são dois pesquisadores da área de saúde e eles verificam que a relação entre esses indicadores por países e a renda é zero a correlação não faz não tem uma relação coerente quando ele pega esses indicadores e faz a desigualdade com a desigualdade quanto maior a desigualdade pior são os indicadores sociais e ele ele faz esse índice eles fazem esse índice composto e fazem por para cada índice e é sistemático os países que tem desigualdade maior tem indicadores sociais saúde mentais convívio violência educação piores fez bastante sucesso esse artigo e mais recentemente o trabalho do do piqueti que é o capital no século XXI em que ele traz de volta essa discussão da distribuição uma leitura dessa questão é que o mundo ele já conseguiu digamos assim produzir para alimentar a população mundial a gente já não tem mais um problema de escassez absoluta a gente já conseguiu chegar no nível tecnológico de produção que tem um total que atende as necessidades digamos assim que necessidades mas enfim atende as necessidades básicas das pessoas de subsistência ou alimentares agora o problema está caminhando cada vez mais para desigualdade afeta você ter um desenvolvimento em que os mais ricos ficam mais ricos e os mais pobres ficam mais pobres que tem um afastamento entre quem é mais rico e quem é mais pobre essa questão vai virar cada vez mais importante na medida em que a gente não tem mais tanto esse problema da escassez relativa que era o problema dos clássicos da economia da economia clássica então a gente vai caminhar mais para discutir esse ponto e as formas que essa nova desigualdade está tomando dada a gente está falando do Rio achei interessante porque é sempre uma questão minha será que o Rio ele está apontando o que como fomos capital começou tudo bem teve a Bahia antes mas depois foi o Rio ele está apontando o que está vindo e o mundo já está dizendo assim a taxa de crescimento populacional pega todos os países do mundo tirando alguns poucos países da África todos os países estão diminuindo a taxa de fecundidade está caminhando para um novo padrão de desenvolvimento se não houver um grande avanço tecnológico uma nova revolução tecnológica essa questão da desigualdade vai se impor vai ser uma questão de convivência mesmo ela não é somente ruim para os mais pobres ela está se tornando ruim para todos ela está se tornando uma questão para todos então eu acho que e aí eu vou colocar a minha questão eu não consigo naturalizar me choca a gente como eu andava falando com a Paula eu sou professora da UFRJ eu faço pesquisas eu me associei a uma uma associação que é exatamente um encontro de professores pesquisadores ONGs e representantes da sociedade civil que a gente circula pela metrópole inteira e eu fico falando isso em vários ambientes diferentes inclusive em lugares muito pobres e eu não consigo naturalizar para a minha própria convivência então tem várias camadas aí nessa questão do do quanto que a desigualdade é importante então eu comecei estudando para achar os fatores determinantes mas eu acho que diminuir a desigualdade deveria ser um objetivo principalmente para o setor público que tem como premissa a distribuição de recursos eu acho que no Rio está deixando a desejar o que está mostrando a história está deixando a desejar aí vem a pergunta pois realmente a gente tem uma dificuldade maior até pela própria história do Rio de Janeiro eu acho que tem um pouco isso sim agora nos a gente 60 75 as grandes mudanças da capital transferência para Brasília fusão mas já estamos em 2000 estamos chegando em 2015 não dá mais para ficar sendo tudo explicado pelo que aconteceu lá atrás e é isso olha para o lado Minas Espírito Santo não estou dizendo que eles estão melhores mas o ritmo de melhora está sendo mais intenso mais rápido por quê? a gente vai continuar explicando pelo que aconteceu não acho que tem uma parcela pelo menos da história é pela forma como está sendo conduzida a política tem várias coisas que estão dando certo tem outras coisas isso faz parte tem outras coisas que tem que ser revistas e tem uma uma questão que eu fico me perguntando muito será que na própria esfera pública em todos os níveis municipal estadual federal na gestão e na na formulação essa questão da desigualdade ela está incorporada quando vai decidir determinado determinado tipo de política ela fala assim eu tenho ideia do impacto que isso vai ter para a população de mais baixa renda ou menos favorecida dependendo da análise com menor escolaridade ou de baixa renda com a questão mais de vulnerabilidade é sempre colocada essa questão na hora que está sendo formulada planejamento política pública essa questão da articulação só vai chegar lá mesmo quando tiver uma articulação melhor entre as políticas públicas porque vai ter uma eficácia maior as coisas estão interligadas a renda per capita a renda per capita é a renda da família é a renda da família dividida pelo número de pessoas que é composta pelas decisões da família pela composição da família pelas características da família então não tem como você considerar só o ministério de assistência social sem levar em consideração a secretaria de educação enfim merece uma articulação mas eu acho que essa vai ser um exercício para nós todos incorporar essa questão da desigualdade mesmo para diminuir as desigualdades e no Rio especialmente que a gente está vivendo a história recente está mostrando que a gente tem maior dificuldade pelas características que eu mostrei é mais complexo tem a indústria do petróleo que por si só não né aquela história para o bem para o mal né a gente ter é lógico que é bom imagina se não tivesse a indústria do petróleo mas traz essa questão essa questão da desigualdade acho que é isso Obrigada Valéria realmente o tema vou passar então pela ordem agora passar para o professor Brandão para responder depois o Zé Luiz as questões são muito interessantes e responder em muito pouco tempo é difícil então vou dar uma de professora que vou falar um pouco sobre uma leitura de alguns textos talvez que ajudariam essas respostas e eu queria falar assim me encanta o Rio enquanto um objeto tentar entendê-lo e ao mesmo tempo essa coisa da porque agora a Valéria falando o Rio para mim ele tem todos os defeitos e as virtudes do Brasil magnificadas por exemplo o que me assusta para começar com o lado de política industrial os setores as especializações ou as outras duas questões que passam por uma discussão chamaria de capacidade governativa é assustador como o Rio de Janeiro é o improviso ou uma palavra do Sérgio Buarque é o desleixo com tudo então você tem aqui instituições maravilhosas até aqui no Rio as instituições aliás não eu posso falar com certa liberdade sou mineiro não deixa eu começar a falar mal mas assim aqui não tem muitas instituições organizadas muito por essa lógica a lá Sérgio Buarque é para começar a grande questão do Brasil você não consegue separar o que é público e o privado há uma mistura aqui e você tem personas pessoas que são quase instituições até por exemplo para responder essa questão de que tanto que está mal aqui tanto de pensar as especializações de cada um daqueles complexos que eu falei por um lado você tem tanto o Instituto de Economia por exemplo grande especialista como a Paula falou antes que antes chamava economia industrial ou como você pode escolher pessoas como por exemplo ninguém conhece a indústria brasileira no Brasil como o David Kupfer ninguém mais capacitado do que a turma de lá por exemplo pode dizer olha devia fazer isso com gás com petróleo isso aqui com a indústria automobilística essa coisa toda de adensamento de cadeias então tanto está ruim o diagnóstico de cada um dos complexos e nem precisaria de grandes especialistas é muito óbvio você tem algumas especializações me lembra muito eu costumo fazer analogias o Rio me lembra muito como eu sou filho de gente muito simples que trabalhava também com fiação o Rio me parece tem fio desencapado demais na verdade não é muito difícil você imaginar por exemplo esses complexos aqui eles tem complementaridades enormes entre eles eu até orientei uma tese que saiu um livro pela Garamon que é do Bruno Bart mas que está também no site da Unicamp pode baixar como tese ou então comprar o livro do Bruno ele mapeou esses complexos muito nesse sentido como que eles poderiam ser articulados mas não são uma parte grande seria a capacidade governativa de realizar melhorar cada um deles os desafios são dois na sua está mal em dois sentidos um é em cada um deles fazer política articulativa e entre eles articulá-los num projeto numa estratégia produtiva vamos dizer assim que não é difícil são fios que é só pegar um com o outro um com o outro não é isso isso requer planejamento não pode ser na base como quase tudo é que é feito que é a marca do Brasil a expressão que eu mais gosto para o Brasil é fuga para a frente ou poderia ir no popular empurrar com a barriga então você não tem estratégia quer dizer isso envolve políticas e tudo mais que deveriam até sugerir para vocês as três questões passam por isso que é veja esse órgão maravilhoso que é o IPEA por exemplo tem lá vários debates e livros um deles se você pega lá baixar livros o penúltimo é um projeto que eu participei que chama capacidades governativas e qual o poder do poder estadual o conceito de capacidade governativa é tudo que dialoga com vocês aqui é tanto o fiscal financeiro se tem o dinheiro e outra capacidade de realizar bem a política então tem toda uma literatura e debates por exemplo no IPEA e é isso que o Rio mais precisava é a incapacidade governativa a incapacidade de articular se no Brasil isso já é muito forte imagina e aí eu também um minutinho quero fazer uma propaganda eu tenho um site que é intérprete do Brasil que é isso onde eu vou essa ideia nós temos que ler os grandes intérpretes do Brasil os 20 maiores pegue um gênio que é o Sérgio Buarque eu costumo dizer ontem eu mesmo eu falo isso e ontem eu achei um texto que fala isso o Sérgio Buarque para mim é maravilhoso porque ele é o paulistano típico e morou 35 anos no Rio de Janeiro então ninguém como ele entende a questão do desleixo a questão de não separar o público e o privado essa talvez é a maior questão brasileira enquanto civilização nunca seremos uma civilização avançada enquanto não soubermos e isso significa negar quase 500 anos de história então isso é Sérgio Buarque o Rio de Janeiro para mim é Sérgio Buarque o tempo todo e muitos outros gênios Nelson Rodrigues mas também o Celso Furtado Florestan todos os grandes intérpretes do Brasil que a gente tem o tempo todo que acompanhar eu acho que a gente desperdiça esse patrimônio aliás essa é uma boa uma expressão o Rio como o Brasil nós temos um patrimônio institucional quando vê esses estudos falando as instituições que nós temos e o que isso dá em que elas são elas não são aproveitadas a gente é um grande predador de instituições e de patrimônios culturais inclusive então as duas outras questões passam muito por isso a questão por exemplo como você não tem capacidade governativa não consegue repactuar é a coisa de que imagina o tempo todo você fala em toda eleição em toda você sempre vai falar de reformas tributárias o que você faz aí o improviso leva aqui a remendo você tudo que faz é remendo como a coisa tributária brasileira você não não tem força política para fazer repactuação federativa isso leva a uma guerra fiscal desbragada até quem tem interesse em guerra fiscal citaria três teses muito interessantes que foram feitos no Instituto de Economia da Unicamp recentes um da Maria Badia um da Soraya e um do Nanilo que eles mapearam detalhadamente o que cada estado como que cada estado faz a guerra fiscal aí aquela coisa hoje é quase impossível você acho que a maioria dos especialistas é uma coisa que você tem que conviver já que você não faz reforma tributária nem repactuação federativa e uma coisa que me preocupa muito enquanto não especialista as pessoas escutem muito guerra fiscal estadual só que tem uma guerra fiscal de varejo que o Zé Luiz dialogou com isso quer dizer o município tal é inimigo do outro e faz guerra fiscal de varejo com ele quase ninguém estuda isso então é dramático quer dizer a não pactuação federativa desse jogo de relações interfederativas que é infelizmente também nós temos poucos especialistas eu diria que acompanho os trabalhos da Paula você não tem 10 pessoas como a Paula no Brasil que olham os dados é uma área uma das áreas na academia mais carentes que existem você não tem até porque o professor vira grande consultor e ele é envolvido por dinheiro e outras coisas é uma área triste que a gente precisa entender mais que é esse jogo e passaria rapidamente a terceira questão que é quer dizer eu não gosto de criticar a constituição de 88 porque eu acho que ela já tem inimigos demais e nós temos que defender a constituição cidadã tem uma coisa que eu não falei aqui mas todo o público eu falo eu estou convencido hoje que o Brasil tem 30% de fascistas então esse é um outro ponto como que você vai constituir uma sociedade é uma civilização tendo uma porcentagem tão grande de fascistas que odeiam visceralmente os pobres por exemplo ou seja odeiam a maior parte da população odeiam qualquer coisa que chame política pública etc acho que eu estou viesado por isso que eu moro em Copacabana então mas assim são pessoas que o tempo eu parei de comer eu parei de fazer ginástica porque as pessoas só falam de bolsa ou família ou qualquer coisa que envolva pobre ainda bem que as eleições passaram então agora isso vai arrefecer um pouco ainda essas próximas semanas não mas vai diminuir um pouco você não constrói um jogo civilizatório que eu acho que essa é a palavra com 30% da sua população sendo fascista então a constituição de 88 é acima do que nós somos ela tem que ser defendida o tempo todo e agora ela tem esse problema ela supervalorizou e é estranhíssimo essa coisa do tempo a gente fica desesperado aqui no Brasil acontece um negócio maluco que é você vai ter a redemocracia quatro processos que vão se misturar isso aqui é uma coisa louca esse negócio que chama Brasil não é à toa que eu acho que nós temos a melhor ciência sociais do mundo porque você vai tentar entender esse negócio aqui é loucura então nós misturamos quatro coisas que é redemocratização então por exemplo os movimentos de bairro a esquerda todo poder ao poder local essa era uma bandeira da esquerda você vai misturar com um processo de neoliberalização pesadíssimo que vem do mundo você faz uma constituição de 88 e o país encerra vamos dizer assim os seus 30 gloriosos que eu falo o 3080 tinha toda a nossa história o nosso jogo aliás aquele que eu falava de filmes maravilhosos que todo mundo tem que assistir um é do Mariani que está aí que é um sonho intenso é isso que é o Brasil um sonho intenso e a continuação dele na verdade que é outro filme que até já está na internet está me faltando o nome agora do cineasta carioca que é um pouco pensar isso então nós fracassamos ali no 80 desde então parou toda a nossa articulação internacional isso tudo misturou e aí sim virou uma bagunça essa coisa que é claro que o município tinha que ter mas criou um vácuo entre eles depois tem um jogo também teórico político no mundo eu sou grande quer dizer eu gastei anos para falar dessa besteira que era o local e global e o localismo que tomou conta do Brasil e isso também foi lá para esse jogo federativo e você esvaziou então o que que é o governador qual o poder do poder estadual ficou um vácuo ele foi preenchido ou ele foi então por exemplo tem que discutir lei candir que é uma coisa que está onde vai pelo Brasil todo mundo quer discutir lei candir ou a precisamos parar de empolgar não é ótimo mas é então você perdeu a capacidade de de ocupar esse que é o o meio que eu acho que vocês se deparam o tempo todo então é é um momento na verdade são várias crises a crise social a crise de tudo o Brasil é isso é crítico crítico no sentido de crise e ele não consegue ele tem que resolver essa questão de qual que é o poder do poder estadual não precisa diminuir o do local municipal mas tem que ter uma repactação federativa muito forte desculpe isso é breve que o tempo já esgotou as perguntas que vocês fizeram diz respeito a dois aspectos até que eu tinha colocado na palestra mas que não deu para falar a questão da divisão dos royalties quer dizer se você for pegar alguns países como Noruega Alaska e tal tem umas soluções bem interessantes que redistribuem pela população é mais redistributivo mas eu acho que no Brasil a questão pega mais embaixo eu acho que tem que pensar primeiro o seguinte petróleo não é municipal nem local petróleo é nacional segundo a ideia de formar uma poupança com petróleo em duas perspectivas intergeracional do ponto de vista ambiental do que você vai legar para as futuras gerações e a questão do pós-petróleo ou seja os prejuízos da dependência de uma monocultura o poder de polarização e concentração que o petróleo tem tem que ser utilizado os recursos que ele possibilita para você pensar uma economia que possa sobreviver ao petróleo porque a matriz energética está em mutação e ele em si próprio é uma fonte finita então eu acho que no Brasil teria que ir muito mais por esse caminho e que estaria vinculado a um projeto nacional por exemplo eu não gostei quando a Dilma anunciou fundo de saúde fundo de educação que é a mesma perspectiva setorial quer dizer na verdade de novo na minha cabeça partiu a gente estava pensando no pré-sal um volume de recursos que ia arrecadar o que se faz com esse fundo foi lá educação saúde fragmentou de novo pulverizou de novo essa emenda vai fazer o seguinte hoje poucos municípios tem tudo daqui para frente todos os municípios vão ter nada porque na verdade pulveriza fragmenta vai exacerbar os coronelismos locais e os prefeitos vão ter ilusão que eles vão ter alguma coisa e não vão ter nada e esse fundo vai desaparecer com essa fragmentação a respeito de Itaguaí também remete a uma questão muito maior que é o seguinte hoje com essa lei dos portos em que os terminais são privados há uma pulverização de projetos então você tem se você pensar dentro do pré-sal do Espírito Santo para Santos só que na nossa fronteira você tem Anchieta no centro-sul presidente Kennedy A.S.U. Farol Barra do Furado Imbitiba que é o de Macaé original e agora tem o Tepor que a Queiroz Galvão está montando que é um terminal particular também depois você vem há um estudo na Praia do Forno a belíssima Praia do Forno para também ter um terminal e Arraial do Cabo Cabo Frio Maricá Niterói tem Estaleiros o Porto do Rio de Janeiro depois você tem Sepetiba você tem Angra dos Reis e depois você tem um complexo que vai lá para cima então o pré-sal é esse jogo de que o litoral está sendo disputado quer dizer as praias do Rio de Janeiro com 11 terminais vão se acabar porque vai haver já estudo que mostra que os danos ambientais vão se se comunicar e você não vai ter mais litoral no estado do Rio um litoral privilegiado quer dizer isso remete a questão que a gente vem colocando olha a necessidade que você tem de estado de visão nacional de articulação de integração de complementaridade porque olha a possibilidade desestruturante que tem uma questão importantíssima para o país que são os recursos do petróleo que a Valéria colocou também não me coloco na posição entre aquilo ou você demoniza ou você diviniza entendeu você tem que trabalhar com os elementos que estão aí e partir para uma outra perspectiva como é que você pode integrar incluir complementar e resolver as questões nacionais com esses recursos que se tem pensando na questão intergeracional pensando na questão da matriz energética enfim tem que articular toda essa complexidade que diz respeito a um projeto de desenvolvimento entendeu então Itaguaí é mais um que está na disputa a última conversa que eu tive inclusive com as pessoas que estão estudando disse o seguinte não dá para dizer quais desses vão vingar quais desses vão crescer o tamanho do açúcar por exemplo não dá para dizer qual vai ser o tamanho dele porque o que há é projetado os interesses de empresas então na verdade isso tudo está sendo objeto de grandes empreendimentos grandes empresas que estão disputando o território e estão livres para disputar o território e fazer o que quiserem só para completar por exemplo o que foi feito no Açú no quinto distrito de Sonho da Barra maior produtor de machismo do estado um conjunto de centenas e centenas de pequenos produtores familiares foi pelos jornais aqui vocês não sabem o que aconteceu foi tipo o que se via na Amazônia e na fronteira do centro-oeste de madrugada rebentando cerca para o gado ir embora e passando com máquinas em cima de casa e destruindo os eletrodomésticos das famílias para poder elas aceitarem ceder e é uma área que é 30% do município de Sonho da Barra a Prumo ex-LLX comprou 33% um terço do município de Sonho da Barra pertence a uma empresa pertence a um projeto então essas questões se forem tratadas localmente acontecem esses desastres porque aí interessa aos prefeitos fazerem acordos entendeu a melhor coisa que pode acontecer na vida de um prefeito é entrar um grande projeto e o que ele vai ganhar com aquilo ali agora para o país para a nação para as atividades existentes entendeu a capacidade só para encerrar outra coisa é a capacidade sem planejamento o que que acontece o que que está acontecendo na região as novas gerações todas os pais estão preparando para trabalhar no Açú no petróleo de modo geral então você não reproduz pescador você não reproduz economia familiar até a reforma agrária está ameaçada é uma das maiores concentrações de área de reforma agrária ao norte fluminense tem mais de 10 áreas são mais de 2 mil famílias são mais de 10 mil pessoas envolvidas e eles estão com o problema dos filhos querendo trabalhar no Açú e querendo trabalhar no petróleo então isso só mostra o seguinte se não há uma intervenção planejada e articulada a capacidade de polarização e concentração desses grandes investimentos e de destruição desvalorização no sentido antropológico a primeira coisa que acontece é a seguinte desvalorização de atividades tradicionais comuns e corriqueiras que não são aquelas daquele empreendimento no sentido antropológico da desvalorização os segmentos sociais se sentirem desvalorizados se ele é pescador se ele é um pequeno comerciante ele socialmente é desvalorizado porque se desloca esse valor para as atividades ligadas ao petróleo depois os recursos regionais são todos canalizados para isso se eu quero montar um negócio eu sou do ramo do comércio eu vou montar um negócio que vai fornecer alguma coisa para os trabalhadores isso no médio prazo é que produz o que alguns vão chamar de maldição dos recursos naturais mas não é nada inerente ao produto em si como se dizia lá na história de campo a tragédia da região é por causa da cana quer dizer então você cria um ente a cana passa a ser o sujeito do processo e não as pessoas e a forma como a produção e a distribuição é articulada é a mesma coisa com o petróleo então não é o petróleo não produz essa desgraça o que pode produzir a desgraça é a ausência de interferência pública com o sentido público com o sentido universal republicano nesse processo econômico entendeu tá dentro disso aí que eu acho que o problema se situa obrigada Zé agora passar a palavra para o Eduardo para finalizarmos respondendo aí a Letícia brevemente na verdade enfim a questão das estatísticas basicamente a gente trabalha com estatísticas de acesso público assim tem aquelas fontes primárias que são aqui do tribunal que são as prestações de contas enfim das administrações financeiras o material que chega dos municípios pelo SIGFIS é mais na área de finanças e enfim e também alguma coisa que a gente pega da internet porque são bancos públicos o IBGE publica os seus trabalhos e tal e às vezes tem uma parceria porque a gente precisa de alguma coisa a mais que não está na internet um nível de análise diferente aí a gente tem que fazer uma articulação ali para ter o que a gente precisa em relação a cultura basicamente o trabalho informativo do que a gente está preparando é um mapa que vai dizer qual é o patrimônio que cada município tem qual é o patrimônio material os espaços culturais que estão disponíveis ali que podem ser utilizados enfim ele tem mais esse caráter informativo não é tanto uma análise da questão enfim das secretarias dos diversos níveis das articulações a gente não chega nesse nível de análise acadêmica ainda enfim um dia quem sabe chegaremos lá mas o trabalho é muito informativo é muito rico de informação obrigada acabou? obrigada bem chegamos ao fim pelo visto chegamos ao fim do tempo porque acho que é assunto aqui para debater eu quero agradecer demais a presença dos nossos professores convidados do Eduardo da Vânia do Zé Roberto nosso secretário-geral de planejamento aqui nos prestigiando do Marcelo Leone o Carlos Amorim e fora todos os outros colegas né gente eu estou falando aqui daqueles que a gente sabe que são mais ocupados da Natália diretora da escola fazendária de novo agradecendo a presença esperando que a nossa parceria se fortaleça cada vez mais todos os colegas que estão aqui um agradecimento especial a equipe da escola de contas a Rosa que eu acho que já foi embora a Rosa Chess eu vi você aí escondidinha vem aqui para frente a Rosa que já se escondeu ali atrás e toda a equipe o Cláudio o pessoal da luz o pessoal do som nossos parceiros a diretoria de informática nossa parceira desde sempre coordenadoria de comunicação social todas as áreas do tribunal que contribuem juntas para que a gente possa promover um evento como esse que vai ficar gravado a gente vai disponibilizar no site as palestras o que a gente tiver de material a gente aqui aproveita já para reforçar um convite que foi feito logo no início que os nossos palestrantes professores convidados e também o nosso colega Eduardo que escrevam artigos para a nossa revista para a revista síntese a revista da escola de contas que contribuam também com os projetos de pesquisa com os prêmios nós temos um prêmio de publicação acho que ano que vem se tudo der certo nós estamos preparando um tema propondo um tema para o conselho superior da escola que a gente não pode falar antes mas que tem tudo a ver com o tema de hoje a gente já pode adiantar que se tudo der certo vai ser votado no dia 11 de novembro em breve a gente vai poder divulgar e também o prêmio melhores práticas na gestão pública que a gente vai lançar agora brevemente um edital também que o tema está sendo decidido então iniciativas não faltam temos cursos palestras a gente agradece demais e eu vou então convidar a Rosa chega aqui para a gente fazer uma entrega dos certificados para os nossos professores palestrantes Marcelo você quer vir Zé você quer vir por favor nós temos quatro certificados cada um vai entregar um certificado aqui para os nossos palestrantes então eu vou pedir para o Zé Roberto entregar o certificado para o Eduardo Henrique Pinheiro o Zé nosso secretário-geral de planejamento entregar tirar a foto pedir uma salva de palmas vou pedir para o Marcelo para o Marcelo é eu queria obrigada entregar aqui o certificado para Valéria Pedro Marcelo tem que ir lá tirar a foto para ficar para a posteridade Rosa para você entregar aqui para o nosso professor Carlos Brandão e convidar a Vânia para entregar ao professor José Luiz Viana da Cruz o certificado para a palestra gente eu devia ter repetido aqui o nome da palestra das palestras não repeti tem que virar o certificado senão a foto não fica boa tem que fazer essa capacitação a escola de conta obrigada Rosângela bom obrigada a todos e todas os valentes que ficaram aqui até o final e muito mais uma vez muito obrigada aos nossos convidados tchau